Danguá, Silva Jardim, Saquarema, Aralema, Magé, Pinerim, Maricá, Itaparim, você me marcou, eu aceitei isso. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. Programa Flávio Azevedo. Muito bem minha gente, programa Flávio Azevedo chegando para você, obrigado pelo carinho da sua audiência, um beijo no coração de todos os amigos que estão sempre nos acompanhando. Nesse dia, 13 de julho de 2017, dia do rock and roll, bacana. Seja bem-vindo você que está nos acompanhando pela Rádio Jornal 1340M Leste Fluminense. Nós já estamos aqui com imagens dos nossos estúdios, aqui na Rádio Jornal. Hoje recebendo aqui meu amigo Alex Hudson, líder comunitário, presidente da Associação de Moradores de Boa Esperança. E que como eu falei anteriormente, acaba acumulando também as reclamações, necessidades e expectativas dos moradores de outras localidades do segundo distrito que também carecem de representatividade. E ontem nós estivemos lá na Associação de Moradores de Boa Esperança, na sede da Associação, uma reunião do Conselho Comunitário de Segurança, bem concorrido, com bastante pessoas lá. Bem bacana. E você visita a sede da Associação de Moradores, está com outra cara, outra aparência a sede da Associação. Há duas, três semanas atrás, tivemos lá também, prestigiando lá a pré-conferência municipal de saúde. Bem bacana, bem legal. Também, bastante pessoas participando. Acho, inclusive, que foi a reunião que teve mais pessoas em todas as quatro pré-conferências. E deixo aqui até um puxão de orelha para a Secretaria de Promoção Social, que fez a sua pré-conferência no CRAES. Eu achava que deveria também fazer lá na sede da Associação de Moradores. Uma pena que tenham feito no CRAES, que quando você faz na Associação de Moradores, você descaracteriza que o evento tenha a ver com prefeitura, com câmara municipal, com a parte da política. E que fizessem à noite, para a galera poder participar. Porque durante o dia, uma hora da tarde, como foi a pré-conferência da assistência, tem muita gente trabalhando. A galera já não vai, sendo de noite, estando de bobeira, imagina, no horário de trabalho. Aí tem o álibi perfeito para arrumar desculpas, né? Mas a gente está aqui recebendo hoje o meu amigo Alex Hudson. A gente vai bater um papo com ele aqui. Agradecer aos amigos que estão aí nos acompanhando, né? E Alex, pega o microfone aí, meu irmão. Boa tarde para você. Prazer recebê-lo aqui. E mais uma vez, seja bem-vindo, cara. Obrigado aí por você dedicar uma tarde para estar conosco aqui. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, amigos. Bota o microfone bem pertinho da boca, Alex, para a gente poder captar bem a sua voz aí. Boa tarde, amigos. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Flávio Azevedo. Alex, e aí, meu irmão? Fala para a gente dessa empreitada que tem sido comandar a Associação de Moradores de Boa Esperança. E você até aqui fazendo um trabalho bacana, que a gente consegue perceber visualmente isso, né? Através da mudança na sede, pintura, ali o trabalho que você fez. Desde já, meus parabéns e sucesso lá nessa empreitada. O Flávio, é uma luta constante, né? São sonhos. Eu lembro que no dia da eleição lá, veio ela me perguntar qual era o meu plano lá de governo. Eu falei, sabe que não é prefeitura nem nada, mas a gente não tem plano de governo. Mas temos vontade e temos sonhos. É onde a nossa vontade, a gente quer concluir. E os nossos sonhos, a gente vai continuar sonhando. Queremos fazer a Associação, o lugar, a prazer pra todos. Que a comunidade chegue até a Associação novamente. Coisa que deixou de comparecer. Justamente pelo estado de conservação que estava. Através de amigos, entendeu? Eu consegui ajuda, porque hoje nós não temos nenhum associado. Infelizmente, a Associação não tem nenhum associado. Nós não temos nenhuma ajuda por parte dos poderes públicos. Nós não temos ajuda do comércio local. Mas hoje já há uma vontade dessa ajuda. Se o meu amigo Carlos Badação estiver ouvindo lá, um abraço pra ele. Diego, são pessoas que... Diego da Academia, que são pessoas que sempre ajudaram a nossa Associação. Entendeu? Didinho, do material de construção. Tudo que podem fazer pra ajudar a nossa Associação, eles fazem. Mas ainda é muito pequeno, justamente porque aquilo fica abandonado muitos anos. A Associação vai fazer 30 anos agora. De existência. Entendeu? Quem começou lá foi o padre Alfredo. Que hoje é até o nome da rua da Associação. Da Purificação Pereira, né? O nome dele. Então, ele começou lá junto com o Caizinho. Junto com diversas pessoas que hoje já não estão mais nem entre nós, né? O Alchiquinho. Não sei se você conheceu, né? O Alchiquinho. E são pessoas que lutaram muito pelaquela Associação. E há um respeito muito grande da nossa parte, da diretoria, para com aquele local. Ali nós tínhamos, na época que era até Vaguinho, presidente, aquela calçada não existia. Ali dava um entulho de quase dois metros de altura. A nossa intenção foi uma briga da nada interna, né? Porque eu queria fazer a calçada ali na frente, justamente porque eu sabia que o pessoal ia parar de jogar entulho ali em lixo. E o pessoal queria fazer lá atrás. E eles estavam certos, porque era melhor eu ir para fazer uma festa. O varandão lá atrás, eu queria, não, não, vamos fazer aqui na frente. Aí eu expliquei o porquê. Eles entenderam. E se você viu lá, nem um saquinho de lixo lá de fora ali. Você não viu a nossa Associação pichada. Você não viu nada. Porque está tendo melhoria. E para que você tem que ter melhoria dentro da Associação? É justamente, Flávio Azevedo, para chamar a comunidade de volta para a Associação. Entendeu? Que ali já foi da comunidade. É devolver à comunidade o que lhe pertence. Entendeu? Por exemplo, semana que vem, nós já vamos começar lá com atendimento médico. A doutora Vera vai atender. A gente vai marcar na terça-feira, a partir das nove horas. E na quinta-feira começa o atendimento médico. Temos vários projetos para ali. O grande problema nosso é a falta de dinheiro, né, Flávio? Como qualquer outra associação. Ainda mais na nossa cidade que não tem uma cultura do poder público ajudar. Você vê a associação do Passacruzeiro, até hoje está lá e a sede não consegue ser feita. Nosso amigo agora da Viçosa, né? Ronaldo. Ronaldo. Eu estive com ele agora há pouco. Está ouvindo a gente aí. Está ouvindo a nós? É. Nosso amigo Ronaldo tem uma luta lá. Não tem um terreno, não tem uma sede, não tem nada. Entendeu? Mas vai lutar. Eu falei, Ronaldo, o máximo que você recebe é um não. Cai dentro, pede mesmo as pessoas que tem. E o não ele já tem, né? É. E o não ele já tem. Então, corre atrás, pede. Não, você já tem, Ronaldo. E tem que lutar pelas associações. Porque o grande interesse do poder público é acabar com as associações. Nós perturbamos. Quando pisa no calo da comunidade, a gente está dentro. Ué. Em 2016, nós voltamos na justiça sobre a iluminação pública. O cara do colo e o mandiocão. Mas nós conseguimos a iluminação pública. Ou se não, ia parar. Nós colocamos na tutela coletiva de São Gonçalo. E não tem conversa, né? É, eu lembro disso. Eu fiz matéria sobre isso na época e tal. Na entrada, ingresso de vocês no Ministério Público. Eu lembro bem disso. Então, aí na época. E agora, realmente, que aí eu fui lá e fizeram tudo. Botaram até a lâmpada de LED em alguns pontos. E... A segurança começou por aí, né? Segurança... A boa... A boa... O bom caminho, entendeu? Para a segurança começar. Porque não adianta você... Ontem, eu estava até conversando sobre isso na... Na reunião lá. E segurança... As pessoas pensam muito que segurança é só polícia. E não há. A segurança preventiva é mais importante do que tudo. Agora, Alex, você fez uma colocação ontem lá nas suas ponderações. Que eu achei muito importante e queria começar falando sobre isso, né? Você disse que boa parte dos problemas do segundo distrito... Eu acho que é um problema quase da cidade como um todo, né? É a questão social. É desemprego. E aqui, por exemplo, o meu amigo Douglas de Muros, né? Faz aqui uma colocação. Deixa eu mandar uns boa tardes aqui para a Fabiana Ferreira. Meu amigo Djalma Coelho, né? Mandando um abraço que você não está ouvindo a gente. Raimundo Ribeiro. Ronaldo Oliveira Augusto, presidente da Associação de Moradores lá de Viçosa. Durlan. Meu amigo Durlan. Abraço para ele. Minha amiga Daniela Delgado, né? Ligadinha lá na... Tutores Educação Multidisciplinar e acompanhando a gente aqui. E o Douglas Muros diz o seguinte... Boa tarde, Flávio. Seria possível abordarmos o assunto sobre esporte em nossa cidade, em especial lá em Boa Esperança, onde estamos vendo os jovens entrando no caminho das drogas, né? E tal. Ou seja, ele faz essa ponderação aqui. E você ontem colocava lá que a grande necessidade do bairro é um olhar social. Não assistencialista, mas assistencial e social, né, Alex? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Flávio, eu fiquei muito feliz ontem, eu fiquei muito feliz ontem, ao perceber naquela reunião o secretário de Educação e Cultura. Entendeu? Fiquei muito feliz, porque eu acho que nessas reuniões deveriam estar todos os secretários. Porque, principalmente, igual, por exemplo, eu ofereci ontem a associação, a sede da nossa associação, para o secretário, para a gente fazer essa parte social sem assistencialismo. Como é que funciona isso? Isso tem que ser feito através do esporte, da cultura, do lazer e da educação. É a mesma coisa, é saúde, a saúde preventiva, quantas crianças nos salvaram até hoje aí, da saúde preventiva. e a mesma coisa é segurança preventiva, já começa lá pela iluminação pública, pelo fim dos terrenos baldícos, cheio de mato, e por aí vai. Isso é preventivo. Isso é preventivo. Então, nada melhor do que um esporte. Nós estamos lá com o Marcelo Molica, mas ele está indo para lá, é voluntário, graças a Deus. Ele está lá voluntário, dando aula de tec andor. É toda segunda e quarta. Ontem não teve justamente cada reunião. Entendeu? Ele estava lá presente, você viu lá, você viu o tatame dele lá, tudo certinho. Então, a associação não tem muita condição financeira. Se tivesse, nós podemos fazer convênio com a prefeitura. Isso aí sim, a associação não quer dinheiro de prefeitura, quer que faça, quer que realize, quer que comece. E não é tão caro. Não é. Por exemplo, uma aula de zumba lá, é um salário mínimo, para dar duas aulas lá por semana, uma aula por semana. E por que não faz? Ah, o senhor quer fazer um ginásio, tudo bem, fala só no ginásio que faça. Uma aula de teatro. Entendeu? Ah, mas isso, ele pensa que é enxugar gelo. Não, enxugar gelo é o que a polícia hoje faz. Isso que é enxugar gelo. Aliás, eu queria acrescentar aqui uma fala do meu amigo Raimundo, né? Raimundo sempre faz uma ponderação nas colocações dele, que eu gosto muito, né? Raimundo diz que as pessoas precisam entender que a moçada lá do segundo distrito não são pobres coitados, mas pobres que precisam de cuidados, né? Eu acho muito bacana isso que o Raimundo fala. E é mais ou menos por aí mesmo, né Alex? Ô Flávio, é o seguinte, infelizmente, o segundo distrito é muito marginalizado. Cara, você chega lá, você... Historicamente, né? Você chega no segundo distrito, você conhece o segundo distrito. Você tem parentes lá no segundo distrito. Você vê que não é nada disso. não é nada disso. Mas a Certo Sambê também era marginalizado. Entendeu? Então, já existe esse tipo de preconceito. Entendeu? O grande problema nosso lá, justamente, é o emprego, que realmente não tem. é o esporte, é o lazer, é a falta que faz uma escola de tempo integral. Entendeu? A saúde é muito precária. Lógico que a gente não... Pode exigir muito, mas a gente quer o básico. Eu nem sei quantos... Eu até perdi a conta de quantos postos de saúde que tem lá em Boa Esperança. Eu quero ver se um funciona. Prontos ou em construção? Ainda tem isso ainda. E o problema, ainda nós não temos a saúde. Olha só, Flávio, quando tem carnaval na rua, você quer ver a maior covardia? A maior covardia, Flávio, quando tem uma festa na rua, um carnaval na rua, quando a pessoa tem dinheiro para vir para pagar passagem e voltar, tudo bem. Pior, você não sabe, o cara tem que ir embora no último ônibus. É, porque às vezes o cara tem até a grana, né? É. Está com o bolso cheio de dinheiro, mas o último ônibus é na hora que começa o carnaval? É, na hora que começa. Aí, eu não consigo entender, eu lembro que eu acho que, eu não sei se foi Anderson e Alexandre, que começou a fazer em Baú o carnaval também, em Bananeira, ou foi Zelão, não lembro. É, foi um deles lá. Itaboraí também fez isso alguns anos atrás. Gente, mas por que não? Eu sou um cara enjoado nesse Facebook, justamente por causa de tudo que vai fazer por sendo a cidade, eu quero, para a Esperança. Ué, por que não? Nós não somos rio muito intenso? Então, vamos fazer o seguinte, vamos emancipar logo com a Esperança, acabou. Isso que você está falando me lembra o presidente da Associação de Moradores de Monteiro Labato, que ele aqui, e ele falou, tem que fazer as coisas lá no Monteiro Labato também. E está certo, né? Está certo. Eu acho que essa é realmente a postura. Ô, Flávio, eu acho o seguinte, política aparece de 4 a 4 anos, tá? E quando aparece, vamos lá, aparece de vidro fechado. Entendeu? Eu fico, eu observo muito esses bichinhos chamados políticos. Eu observo muito eles. E depois não quer que o povo reclame, não quer que... Não vou citar nomes, mas a verdade é o seguinte, o político, ele recebeu voto em certo lugar, nem que se ele recebeu um, ele tem que lutar por aquele lugar. Nem que ele recebeu um voto. Eu vejo um monte de palhaçada, desculpa, para mim é palhaçada, para falar de política pública, política uma brigada danada, começa a ouvir as suas associações. Nosso amigo lá, do Belopes, mas que é? Praça da BNH, né? BNH. Conjunto. Monteiro Lobato. Conjunto habitacional Monteiro Lobato. Pode ser BNH, não. Aí o Ronaldo, Ronaldo Kikbox, é dona Mirinha, acho que é presidente da Praça Cruzeiro, começa a ouvir a gente. como antes de fazer uma quadra descoberta lá na Viçosa, antes de fazer um posto que não vai inaugurar, pergunta a gente o que é necessidade. O que é necessidade para o bairro. Na pré-conferência da saúde, você viu lá, a gente pediu o mínimo, a gente quer aquela esperança funcionando ali por 24 horas, Pode fechar todos os postos de saúde, e daí? Para nós, não tem necessidade. Diz que funcione, tem que funcionar, para que esse monte de coleginho? Ontem o secretário falou que são 47 escolas, para que? Faz centro educacional. Tem os ônibus aí para ir buscar as crianças, onde tem que buscar? Ali em Boa Esperança, você faz ali no Parque André, ou se não mesmo em Boa Esperança, um colégio de qualidade, com teatro, com piscina, com tudo. Eu quero ver se não vai ser excelente, e como o Humberto falou, eu também esqueci o nome da cidade lá de São Paulo, e fui eu que botei o vídeo no Facebook, o vídeo sobre essa cidade. É um colégio de primeiro mundo, uma cidadezinha minúscula. E por que que não pode ser feito? Infelizmente, veio lá Boa Esperança. É um local grande, ó, foi em 2014, ou 2000, é, foi 2014, batemos 8.900 eleitores no segundo distrito, 8.900 eleitores, no mínimo, nós estamos com quase 15 mil habitantes lá. E estão querendo fazer mais casa lá. E não tem água. Nós não temos energia elétrica de qualidade. Nós não temos nada. E cada vez mais vai favorizando o bairro. Não adianta. Tem que botar um freio que foram lá doar até no governo passado doar a área verde. Hoje não, Zé Luiz foi lá e tirou todo mundo. Área verde. O que você vai pegar uma coisa que é destinada à área verde e vai doar? Doar aquela área ali que ia ser a tal da academia da terceira idade, né? O que estava caindo lá que depois demoliram e doaram? O Flávio, isso é uma tremenda falta de respeito com o dinheiro público. Aquilo ali é uma área destinada a fazer algo, um equipamento público com o dinheiro do governo federal. E você não sabe da maior, Flávio. Não tem ali do lado do campo da nova cidade? Ali também era para ter uma. E eles receberam o dinheiro e não fizeram nada. Entendeu? Aí fica tudo por... A rapaziada do governo passado aí? É. Que beleza, hein? Eu tenho lá o Vaguinho. Eu fiz na época eu fiz até um ofício para pedir informações requerendo informações sobre valores, sobre o que já tinha recebido, sobre tudo. Olha, Flávio, isso já passou de casa de polícia. Porque vê também o atual prefeito botar aqui um monte de carro velho ali. Tem carro até do tempo dele. Tem carro ali até do tempo de Ares Abidado. Está lá proliferando dengue, né? Está lá proliferando dengue. Isso aí também não vê. Você já tirou aquilo lá, aquela cacaria dali. Não, o cemitério continua lá. O cemitério continua. Será que está tendo pessoal, os agentes estão indo lá? Entendeu? Agora, para que fazer aquilo ali? Eu não sei para que, isso é política. A política certa é aquela quando você começa a pensar como um cidadão. É, quando você começa a pensar no ser humano. E não estão pensando há muitos anos. Eu cheguei aqui em 92. Eu saí daqui com 10 anos de idade, retornei em 92, morrei em volta redonda. por 15 anos. Lá, você botar uma areia, uma pedra na calçada, se não botar no saquinho, meu amigo, você leva uma multa logo de cara. E botou no saquinho, você tem 3 dias para retirar. Lá, ninguém roça a sua, frente da sua casa como aqui, não. É você que tem que se virar, senão você é multado. A sua calçada tem que estar pronta e certinha, senão você é multado. Então, existe lá uma lei. Falta da prefeitura, vontade política e fiscalização. Em tudo. Nós temos sérios problemas dando o Parque André e com isso acaba, o próprio poder público estimula a falta de cidadania da população, que a gente percebe isso, através desse paternalismo que acaba utilizando. bom, Alex, vamos fazer o seguinte, deixa eu ir no intervalinho comercial aqui, a gente já volta. Hoje recebendo aqui meu amigo Alex Hudson, presidente da Associação de Moradores de Boa Esperança, estamos falando aqui sobre o segundo distrito, na primeira conversa. Deixa eu ir aqui no intervalinho comercial, mas antes deixa eu mandar aqui um abraço para o meu amigo Gustavo Freus, para a minha amiga Elia Carla, falando sobre a questão dos horários, diz a Elia Carla aqui que a questão dos horários da rede de transportes aqui do município de Rio Bonito é uma vergonha aqui dizendo ela e realmente é o que Alex Hudson está falando. E Elia está dizendo Boa Esperança tem uma linda importância histórica para o nosso município, parabéns Alex, diz aqui minha amiga minha amiga Elia Carla. E rapaz, tem um nome aqui interessante, Constelação, Constelação é um rapaziada do time de futebol que decidiu um campeonato lá no Castelo, eu conheço essa galera. Pelo de quando venço lá no Castelo. Abraço aí para o rapaziada do Constelação dizendo aqui Alex, boa tarde, boa tarde Flávio, está rolando por aqui um boato que o governo irá construir mais 200 casas populares no Parque Andréia, vocês sabem dizer se isso procede, porque trazer casas para cá e levar as empresas para Basílio, não nos ajudem nada, diz ele aqui. E já já eu falo sobre isso, tá meu amigo? E a doutora Vera coloca aqui a informação que eu tenho é que as casas serão construídas em nova cidade. É essa a informação que eu tenho aí, galera do Constelação que está me perguntando. estou até com um projetinho de lei lá, parece que algumas em Nova Cidade, outras em outros, vai ser distribuído 500 ali, não sei quantas aqui e tal, eu acho um perigo. Doutora Vera diz aqui, sambê também é largado, coloca ela aqui, mas o carnê do IPTU chega todo ano, vocês sabem me responder desde quando o sambê é área urbana, eu acho que nem um prefeito sabe, Doutora Vera, mas vamos aqui ao intervalo comercial e voltamos para tratar desses temas aqui, hoje recebendo aqui do nosso programa o presidente da Associação de Moradores de Boa Esperança, meu amigo Alex Hudson, e já já eu volto, não sai daí não. Aí é o seguinte, se quiser fazer uma fumaça lá está para você, aqui é o seguinte, a câmera, a gente continua ao vivo, a galera em casa com a Ana, então não pode contar segredo não, não pode não. Quem está ouvindo pelo rádio, não ouve a gente não. Não, eu só ia falar mal de Raimundo. Ah, você ia falar mal de Raimundo? O pessoal da Constelação, eu só ia falar mal dele. Se quiser ir lá fazer uma fumaça, pode ir aqui na volta, ainda vou fazer aqui comercial. Aqui, mas a Constelação estão certas lá, só que pelo que o Rony falou, a gente dividir. Essas 200, cada vai vir para a minha casa, minha vida. vai ser dividido. Agora, botar 50 caras dentro da nova cidade, está de brincadeira, mas não dá para a minha casa. 300 caras. O número que me deram é de 300 caras. Cara, seja 300 ou seja 200 é um absurdo, né? Entendeu? Tem outro bairro aí que vai ganhar 500. Vai ser mil, parece que dividido em 3, 4 bairros. Eu acho um problema sem água, Rádio Jornal 1340, como é que pode, Flávio? Sem água. Cada vez mais perto de você. ZYJ 390, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Programa Flávio Azevedo. Muito bem, minha gente, estamos de volta aqui, programa Flávio Azevedo. Deixa eu falar dos nossos colaboradores aqui do programa, né? Enquanto eu já, já volto aqui com o meu amigo Alex Hudson. Deixa eu lembrar aqui da Tutores Educação Multidisciplinar, né? Deixa eu mandar aqui um abraço para a minha amiga Daniela, né? E a Daniela me mandou aqui um recado muito simpático, né? Deixa eu passar aqui para a galera que está acompanhando a gente, né? A Daniela lá da Tutores Educação Multidisciplinar disse o seguinte, anuncia aí que os dois primeiros que ligarem para 36340809 ganharão 50% de desconto no curso de técnica de redação, né? O curso com duração de três meses. Então galera que vai fazer concurso, vai fazer Enem, aproveite essa oportunidade, 36340809, 36340809, lá na Tutores, né? Os dois primeiros que ligarem ganharão 50% de desconto no concurso de técnica de redação. Recado que chega aqui agora da minha amiga Daniela que está lá ligadinha a gente, um abraço para ela, né? Então rapaziada, liga aí, né? Liga aí, os dois primeiros que ligarem, 36340809. Bom, vamos aqui, vamos em frente. Baeta Gás, a entrega mais rápida de Rio Bonito para você. Ligou, pediu, Baeta Pá, entregou, né? Ligou, pediu, entregou. Assim que funciona lá com o meu amigo, meu amigo Henrique, toda a sua equipe, 363401048, 363401048, Baeta Gás. Escola Criar na Mangueirinha aqui em Rio Bonito, Ible Curso de Idiomas, né? Um abraço aí para a rapaziada lá do Ible, na Avenida Sante de Maio, 640 ali em frente à Igreja Batista, Betânia. Instituto Flor do Amanhecer, um abraço lá para o meu amigo Dr. Nogueira, né? 36347766, 36347766, ligue, busque informações lá. Dr. Nogueira sempre atendendo você com muita atenção juntamente com a sua esposa lá, Dr. Arrute, né? E que está sempre conosco aqui do Dr. Nogueira participando da nossa programação, trazendo dicas importantes de saúde, né? Gen Imóveis, alô meu amigo Gibran, abraço para você, locação, compra e venda, setor jurídico próprio Rua da Conceição, número 93. Boteco do Miranda, o antigo Mira Sauer, agora é Boteco do Miranda e no próximo sábado recebe lá a galera do Grupo Qual Vai Ser, moçada do pagode do Qual Vai Ser, vai fazer um sururu por lá, como eles dizem, né? A partir de 21 horas aí, a moçada do Grupo Qual Vai Ser vai estar animando a noite lá no Boteco do Miranda. Padaria Guimesh, um abraço ao meu amigo Marcelo e sua equipe, sucesso para ele, Fabinho Lava Jato, abraço para o meu amigo Fabinho, Gran Medicina Laboratorial, alô meu amigo, aí rapaziada do Gran, na Avenida Sede de Maio, 308, Centro de Rio Bonito, 2734-2548, em Niterói, São Monsalho, Itaboraí, Itanguá e Rio Bonito, tem a presença da Gran Medicina Laboratorial. Farmácia Dois Irmãos, que agora é Viva Mais, olha que bacana, a loja está toda reformulada, repaginada para receber você, está tudo verdinho por lá, e um abraço ao meu amigo Laerte, toda a sua equipe, Farmácia Dois Irmãos, no Centro de Rio Bonito, em frente à Secretaria de Saúde, no Centro de Rio Bonito. Então, deixa eu lembrar de novo aqui para você, que a minha amiga Daniela, deixa aqui esse recado, lá na Datutores Educação Multidisciplinar, os dois primeiros que ligarem para 3634-0809, 3634-0809, vão ganhar 50% de desconto no curso de técnica de redação. Então, meu irmão, se você vai fazer aí vestibular, ENEM, essa coisa toda aí, é bom estar por dentro. Bom, vamos em frente, vamos em frente aqui com o nosso programa Flávio Azevedo. Lembrar aqui para os amigos que hoje estamos recebendo aqui no nosso programa, o meu amigo Alex Hudson. E um recado aqui que chega do meu amigo Raimundo Ribeiro, Tenho dito há tempos, precisamos de investimentos reais, os governos têm que parar de tratar o segundo distrito como se fosse ainda um simples canteiro rural ou um curral eleitoreiro, diz aqui o meu amigo Raimundo. Precisa-se de emprego, tanta terra e por favor, não joga responsabilidade em nós, o povo, que não são oferecidos a nós subsídios de desenvolvimento intelecto cultural, diz aqui o meu amigo Raimundo, fazendo aqui um preâmbulo sobre o seu olhar para a questão do segundo distrito. Aliás, Raimundo, precisamos combinar uma vinda sua aqui, você é um artista, é um cara que tem uma cabeça muito boa, uma sensibilidade privilegiada, e o seu olhar aqui sobre o segundo distrito também é importante. Então, obrigado aí aos amigos que estão nos acompanhando aqui no programa Flávio Azevedo, e vamos em frente aqui agora, duas horas e nove minutinhos na Rádio Ornal. Lembrar para você que está nos acompanhando que o programa Flávio Azevedo fica à sua disposição, fica à sua disposição na minha página, no Facebook, e posteriormente eu também coloco lá no nosso canal no YouTube, as imagens com as entrevistas, o papo, a programação aqui estão sempre disponíveis para você, e obrigado aos amigos que estão sempre nos acompanhando. Hoje recebendo aqui o líder comunitário, o presidente da Associação de Moradores de Boa Esperança, o meu amigo Alex Hudson, que deu um tapa lá na associação, rapaz, está bonitinho, está pintadinho, inclusive, Alex, Luiz Cláudio ontem estava comemorando o fato de você ter pintado de verde e branco, que são as cores do Esperança, tradicional agremiação esportiva lá do 2º Distrito, e eu gostaria, inclusive, de deixar aqui a sugestão, Alex, para a galera do Poder Público, que queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, nós temos lá no 2º Distrito, lá em Boa Esperança, e ali a adjacências, essas duas grandes agremiações esportivas, o Castelo, que tem grande tradição, o Esperança, que vive lá lutando para conseguir se reerguer, e sem falar nos clubes menores, a galera da Constelação, a Sada do Sopreto, o Sopremo, Prainha, o meu amigo Mário ali na Prainha também tinha lá um time de futebol e tal, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessas entidades, que eu acho que são extremamente interessantes e importantes para o desenvolvimento, para o oferecimento do esporte lá na localidade. O Flávio, por exemplo, nós temos lá o seu Almir, lá no Castelo, temos o nosso amigo aí, Luiz Cláudio, são pessoas que lutam, entendeu? Fábio Branco, lá pela Constelação, pessoas que lutam pelo esporte, entendeu? É o esporte amador, entendeu? E, por exemplo, eles têm campo ali, tem os dois campos, e a Prefeitura, de vez em quando, para dar uma subvenção para eles, tem que pedir cor, pelo amor de Deus, de beijar a mão. Mas eu não acho uma subvenção para um clube igual, uma coisa errada, pelo contrário, é um incentivo ao esporte, é um incentivo a dar continuidade naquilo que já existe. Você sabe melhor do que eu, porque eu não fiquei aqui muito tempo, mas você sabe melhor do que eu, que é dali, sabe muito do que é o craque. Entendeu? E tem a galera de Nova Cidade também, que tem um time maço também, entendeu? Tem um time bom. Aliás, é inesquecível a barbeiragem da dona Solange em 2013, que foi lá, revirou o campo de Nova Cidade, né? Só para os amigos entenderem, dá licencinha aqui, Alex, para a gente colocar, o que aconteceu lá no campo de Nova Cidade? Para os amigos que não conhecem Nova Cidade, o campo do Nova Cidade era a sala de visitas da localidade, né? Ali tinha festividades, festas juninas, programação das igrejas, né, e tal, e aí em 2013, né, o prefeito Mandiocão construiu um ginásio coberto lá, um bom ginásio, né, e tal, e 2011, 2011, 2012, por aí assim, e aí ela, para não ficar atrás lá na localidade, não, nós vamos fazer um campo novo, né, o campo, as traves ficavam em direção à escola Sede Maio, né, que também é outra que precisa de um, de uma bela, de uma guaribada, né, uma coisa bem estrutural, é, o campo ficava com as traves viradas para a escola Sede Maio e para aqui, para a quadra, né, e aí ela inverteu, né, para o campo ficar com a trave virada para a rua e para aquele morro que tem do outro lado, onde era lateral, passou, não, vamos aumentar aqui, dar dimensões de um campo oficial, não sei o que, tá, 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 parará, fez uma pista de motocross lá, irmão, né, porque o troço, aquilo virou um barreiro desgraçado e tal, e não fosse, não fosse, é, é, a disponibilidade da galera lá de, de, fizeram lá um mutirão, teve um dia que eu fui lá, fotografei, a galera teve lá, o pessoal colocou faixa, né, e tal, essa coisa toda, e voltou o campo como é que era antes, e parece que o campo está funcionando lá, a meia bomba ainda e tal, a própria grama está nascendo sozinha lá, e tal, a galera está dando um cu, rapaz, que desserviço da dona Solange, né, é, ela fez a mesma coisa no buqueiro ali também, ela tragou o campo do buqueiro na badinha também, mas como é que pode, rapaz, que absurdo, né, é, é, e assim, essas coisas acontecem, você conhece ali no 30, não sei se você conhece no 30, tinha um campinho ali, tem um campinho ali, queria fazer o mesmo lá, como é que era, fala aí, ali no 30, tem um campo, campinho, só site, pro pessoal jogar ali, pra criançada jogar uma, uma bolinha ali, pra brincar, tem também um, eles fizeram um negócio de vôlei, eles mesmos fizeram, aí ela queria ir lá, tirar as traves, falou que era pra tirar as traves, passar a máquina, e depois ia fazer, aqui não, aqui não, até porque a galera já estava, escaldado do que aconteceu na universidade, aconteceu na universidade, ah, eu, Flávio, eu acho o seguinte, é, quer fazer, você vai lá e faz, pouco, pouco faz, e funciona, não é fazer, meia boca, você vê lá, nosso amigo lá, é, 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 Luiz Claudio, falar pra ele fazer o que ele fez, ele foi lá e fez, ficou esperando, ah, o campo lá ainda não terminou, e não foi, foi porque prometeram a ele, tanto que ele apoiou, na época, foi prometido a ele, ajudar ele ali, deram o que lá pra ele, uma micharia. É, parece que, é, parece que a promessa era de negócio de 30 mil, e deram só 10 ou 8, negócio desse. Pô, o Flávio, Associação de Moradores, em 2015, teve uma indicação de 150 mil de subvenção, a ex-prefeita, de birra, eu só já sabia que era birra, falou que, os técnicos dela lá, técnicos, falou que a gente tinha que ter um laudo técnico, contábil, tipo, auditoria, cara, era 5 mil reais só de entrar, fora que por ano, são 30 anos, você ia pagar muito mais do que 5 mil reais, eu só mandei um recado pra ela, senhora prefeita, se eu tenho 5 mil reais, eu não vou pagar um laudo técnico, pra receber, pra tentar receber álcool, eu nem sei se eu vou receber, se eu tenho 5 mil reais, eu invisto dentro da associação. Pronto, aí eu falei, eu fui lá, agradeci na época, fui até, acho que Gustavo, Gustavo Lopes, não, eu esqueci o nome dele, que era o, procurador, procurador, Gustavo, Gustavo, eu não quero isso não, pagar 5 mil reais é melhor nem fazer, mas muito obrigado, e acabou, documentação a gente tinha, tinha tudo certinho, acabou, eu vou fazer o que? E aí Alex, voltando a reunião de ontem, lá de segurança, eu falei sobre a questão do planejamento, né, e a gente percebe que, essa necessidade assistencial do segundo distrito, ela é desnecessária, é porque os equipamentos estão lá, você tem o castelo lá em cima, você tem o Esperança ali dentro do Parque Andréia, você tem o ginásio, três ginásios, segundo distrito, no Parque Andréia você tem o ginásio Satiro, lá em Nova Cidade você também tem o ginásio, lá uma arena, tem o campo, tem aquele campo que a rapaziada do Nova Geração joga, lá atrás do 90, e é bom, é um campo bem bacana, só dá uma guaribada lá também, que fica legal, tem uma praça bem legal ali, em Boa Esperança, em frente à Igreja Católica, nós temos ali aquele espaço cultural, Velopes ali, com toda uma área comercial ali, de lanchonetes e tal, esse negócio todo, o que eu percebo, é que nós temos, alguns equipamentos que estão subutilizados, que na verdade era só disponibilizar, material humano, mas com planejamento e com projeto, que aquilo que você falou antes, da necessidade social da localidade, ela começa a ser atendida. Você tem essa visão também? Você discorda? Não, eu não concordo, o Flávio, o grande problema ali, você pode ver, para que tem esse ginásio, se não tem lá um instrutor? Eu não entendo, para que tem o ginásio? Pelo que o Humberto falou aqui, mais de meio milhão em cada um, para hoje não ter funcionamento, não tem, aí quer botar, tá bom, vamos lá, aí quer botar uma coisa meia boca lá, essa coisa integral, essa coisa bonita, essa coisa que realmente vai valer a pena, nós temos aí o PELC, tem que ser bem usado, e eu não estou vendo sendo usado não. Aliás, no governo passado, nós tivemos o tal do Zico 10, eu rodei lá na localidade, na época, projeto Zico 10, teve o segundo tempo, segundo tempo, aquilo ali foi uma tramóia danada, no segundo estrito, que a gente não viu, ninguém viu nada, para onde foi parar o dinheiro? Zico 10, segundo tempo, agora tem aí a questão do PELC, que começa em outubro, novembro do ano passado, e assim, eu esqueci de falar aqui, de um outro prédio importantíssimo, que nós temos lá, também nessa incerteza, que é a obra do Kingston Mota, uma escola importante, a galera vive ali, sucado ali naquela escola antiga, obsoleta, sucateada, e desde 2012, que a obra está lá parada, um não terminou, a outra não teve competência de continuar, agora ninguém diz nada, não tem um projeto, um planejamento, o que vai ser feito, se vai retomar, se vai largar para lá e tal. Eu acredito, Flávio, é, igual por exemplo, nós temos lá, o Esperanção Meia Boca, o Esperanção nasceu para ser 24 horas, você sabe disso lá atrás, nós temos uma saúde Meia Boca, em modo geral, nós temos um colégio Meia Boca lá, que ó, é brincadeira não, entra naquele colégio, Kingston Mota, se não fosse os profissionais que estão lá, você entra, para ver como é que as crianças, tem aula ali, é maldade, é maldade. A informação que eu tenho, é que no verão, ninguém aguenta, é uma sauna, e essa agora, eu já presenciei, né, que eu vou dizer agora, quando chove, a galera tem que ficar com o guarda-chuva aberto, dentro da sala, para poder ter aula. Então, o Flávio, eu acho o seguinte, vai aumentando a quantidade de habitantes, diminuindo a qualidade dos serviços. Então, o serviço público... É, porque já não é suficiente, para o pouquinho de gente que tem. Aí você aumenta o volume de gente, mas continua com aquele serviço, para pouquinho. Você vai lembrar, as minhas falas, com o Matheus Neto, na pré-conferência de saúde, quando ele falou, ah, não, que aqui não precisa de duas equipes de saúde, ah, não precisa não, então, para que vocês estão fazendo outro posto de saúde, aqui atrás, Vocês não precisam de duas equipes. E até agora, só está com uma. Eu fui falar daquele dia, e só está com uma até hoje, a equipe de saúde ali. Agora, para que vai fazer o outro posto? Se não tem a necessidade de ter duas equipes, no mesmo bairro? É, até porque você tem que comprovar a necessidade desse posto, né? Se você comprovou, você mandou o número de gente para lá. Lógico. Né? Lógico. É lógico. Então, nós necessitamos, porque eu pedi ele na época, aí ele falou, ah, ele falou lá, tem razão. E a mesma coisa, agora começou, eu tenho que agradecer a Matheus Neto, botando um veneno lá, de rato, coisa que a maior vai me ter pedido na pré-conferência de saúde. É verdade ou não é? Claro. Então, não é para me impedir. Isso é uma prestação de serviço básico, Básico. Isso é saúde preventiva, tá? Lógico, pegou, eu tenho certeza que pegou a pasta muito bagunçada, isso eu tenho certeza absoluta, isso todo mundo tem certeza absoluta, mas isso é o básico. É o pessoal, os agentes, contra a dengue, os agentes comunitários, de saúde, e o pessoal para poder matar, botar os venenos lá, de rato lá, cara. Isso é o, é o mínimo, né? É o mínimo possível. Eu, antes eu reclamava muito, você viu, hoje eu estou mais devagar, me contendo mais, me contendo mais por quê? Porque eu comecei a partir para o outro lado, tentar resolver, para ver se funciona. Porque não adiantou nada, o que adianta eu falar, 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 falar e não resolver nada? Ah, Alex, por falar em falar, falar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a prestação, por falar em falar, falar e não resolver nada, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a prestação de serviço, do transporte, né? Chavão, Jacondá, nós perdemos a linha de ônibus lá, como é que é isso? Como é que é isso para os moradores lá, cara? Por mais que seja um pouquinho de gente, mas é gente que precisa do serviço. necessita, né, Flávio? Necessita. Ô, Flávio, o negócio é o seguinte, eu costumo chamar o camarada de homem das passagens, porque ele é o dono da cidade, ele faz aquilo que ele quer, entendeu? Fazendo aquilo que ele quer, Flávio, ele tenha atitudes e ele não está nem aí para a população local, ele não vai lá. Pergunta ele quantas vezes que ele já foi lá, pergunta ele quantas vezes ele já foi, já pegou o ônibus, o próprio ônibus, entrou dentro do ônibus e viajou até o segundo distrito, nunca. Agora, você vai lá em Jacondá, Jacondá já tem mais tempo, cara, que está largado, como que você larga um bairro inteiro sem condução? E um erro também do prefeito, dos vereadores, sabe por quê, Flávio? Sabe o que eles deviam fazer? Eles deveriam. Ah, é? Você não quer botar o ônibus para lá, não? Então eu vou autorizar, vão, combi para lá, já que não quer, não é verdade? Então, mas vamos lá até a dona Via Lagos, aí vem o mau problema, então a gente não importa, a gente já tem nossos problemas, tem que ter, arrumar mais. Nós temos lá, a família gerada Via Lagos, mas nós não atrapalha muito não, entendeu? Porque a gente não paga pedaço mesmo, mesmo que se a gente for para sacoar, a gente passa por rio molho ali, e vai embora, para nós não atrapalha muito não, pelo contrário, ainda ajuda em alguma coisa, mas, começou lá, o camarada sai de Catimbal, passa pela prainha, para fazer o retorno, sabe o que o cara tem que ir? Lá no retorno de... Já vou dar. Não, no retorno ali do Parque André. Ah, sim, sim. Você imagina a quantidade de binômio, tem uma pessoa que veio a óbito. Lembro disso? Caso disso. Eu fiz a reportagem, duas pessoas. Você sabe o que havia lá, quando a gente falou em reunião? Eu tenho isso gravado, que eu gravei, nem era para não ter falado, que eu gravei. Quando eu fui a reunião lá com eles, eu gravei. Estava eu e o Dilon, eles tinham que falar na minha cara, eu disse, Alex, quando nós fizemos aqui, para poder botar aquela separação, a divisória, para mudar as coisas, não veio ninguém aqui não, não veio o prefeito, era a prefeita, não veio os vereadores, ninguém veio aqui, nós que chutamos onde que iria fazer cada coisa. Mas calma aí, se você colocasse um retorno ali antes do Esperanção, no início da reta, poderia? Não, ali poderia, mas lá na prainha mesmo, nós não poderíamos colocar. Você já melhoraria para as pessoas ali. Perguntei também sobre o retorno lá, da camada do Chavão. Ah, que ali não tem como, que não tem como, mas tem como fazer uma rua aqui por baixo. Ali por baixo, não sei se você conhece ali, tem um local ali, que eles estavam até abrindo uma rua ali, para poder sair do Chavão, sair logo diretamente dentro do Parque André. Ah, sim, sim. Então, pô, tinha intenção? Tinha. Mas não sei por que parou de precisar de licença da prefeitura, eu acho que no mínimo, foi a prefeitura que barrou. Precisava daquela passagem, que o ônibus mesmo da, do Parque André, começava a fazer circular ali dentro, ia ser bom para todo mundo, ia aumentar a quantidade de ônibus dentro do Parque André, e, consequentemente, para o Chavão. O que que aconteceu? Tudo bem. Agora, pessoal, para poder fazer o retorno, para ir para o Chavão, tem que ir lá embaixo. O que que acontece? O pessoal entra ali no, 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 no retorno, perto do Parque André, e vai de Rê até lá. É isso que está acontecendo. E, de repente, de vez em quando, tem um acidente. Houve até ali uma situação, a senhora que foi atropelada ali, com o negócio de dois anos atrás. Ela veio a óbito. Ela veio a óbito. A mulher morreu, né? Então, ali óbito. Ali, ali na Facebook. Facebook ali. É, isso mesmo. Da tia. Da tia. Da tia, né? Isso. Então, é, é aquele negócio, Flávio. É, aí o que aconteceu? Aí veio seu Edilson França. Ele disse que não ia, não era mais vantagem. Não disse, né? Que não é mais vantagem. Você ou não, onde já vão? Ali é do Chavão. Porque tem que retornar lá embaixo. Ora, o preço é o mesmo. Ele não ia até Jacundar? Então, meu amigo, pro segundo distrito, põe logo o van, caba com tudo lá. Para com esse negócio de ônibus. É, inclusive... e Zé Luiz que tem como fazer isso. Inclusive, eu tenho certeza que a hora que você resolver fazer isso, no instante, ele vai botar carro de 10 em 10 minutos. Ah, vai, vai, vai. Não, eu sei, eu ainda vou conversar com o Zé Luiz sobre isso. Eu converso com ele, eu não votei nele nem nada, não tenho a raiva dele não, pelo contrário, gosto até muito dele, como pessoa. Mas, agora, eu vou conversar com ele sobre isso. Para falar de fazenda, é sempre uma conversa muito boa. Ah, só não pode falar de política. Não, não, eu só vou conversar com ele no seguinte, é justamente sobre isso. Então, por que não permite as vans? Ué, a prefeitura tem esse poder. Com a licença lá, municipal, e começa a fazer o van, o combe. Não tem um monte de combe, ele não vai poder mais trabalhar aí na educação? Põe lá. Alex, inclusive, talvez o próprio Edilson, possa constituir uma outra empresa, com outro mecanismo de cobrança, de funcionamento, e explore esse serviço. Não nos moldes da empresa de ônibus que ele tem, mas talvez com outro perfil modal. Ele antigamente tinha um micro-ônibus, aí parou. Não, pode ser talvez van, mas uma empresinha dele mesmo, rodando exclusivamente no segundo distrito e tal. É aquilo, Alex, que eu chamo de rabo sentado. Eu sempre chamo isso de rabo sentado. É o que é? É sentar para discutir realmente. Quer ver outra situação? Argumentar, dialogar sobre os assuntos. Nossa passagem é mais cara, do município. Entendeu? Ou, quatro e pouco, acho que é quatro. Quatro e vinte e cinco? É. Então, hoje, por exemplo, eu tenho que... Eu só, antes de você ter, eu só achei curioso que a prefeita, que a gente sabe que tem parceria lá com o Edilson e tal, ela deu quatro e vinte de aumento. E o Mandiocão, quando deu aumento, deu quatro e vinte e cinco. Cinco meses depois, engraçado, né? Eu acho. E continuou com os olhos ainda, né? O Edilson e tal. É Jacó barata, hein? É, Flávio, mas eu... Mas eu... tem que pegar insulina. Aonde? Lá no Loyola. O cara tem que pagar dois ônibus. Sim. E a maioria que tem diabetes lá, não tem dinheiro pra isso. Não tem... Essa insulina não era pra estar, ele não esperanção, cara? Ou, você já sabe que o cara é usuário do medicamento, leva lá pro pós-saúde. Rapaz, é isso que me impressiona, né? Eu não tinha aquele negócio de motolância aí. Cadê? É isso que me impressiona. É... Tem carro todo dia da Secretaria de Saúde, não, não vai... Essa galera que faz uso de insulina, os chamados insulinos dependentes, quem mexe com a saúde sabe quem são. Sabe, a Secretaria de Saúde, exatamente pelo fato de fornecer... Sabe do seu hipertenso. Pelo fato de fornecer as seringas, as lancetas, a insulina, né, e tal, ela sabe que no Parque André, ela tem 15 pessoas que precisam dessa... Então, todo dia 5, dia 10, dia 15, dia 31, dia 29 de fevereiro, se ela for, o cara manda lá. Ou manda pro posto pra pessoa retirar. Não tem um custo. Pode levar em casa, né? Não tem um custo maior pra prefeitura. Mesmo porque, ô Flávio, você lembra da palavra... Todos os dias, o Carlos da Secretaria de Saúde está no posto de saúde. Qual a palavra, qual a palavra mágica que eu tenho utilizado? Hoje, quando eu saia da prefeitura, alguém até mexeu comigo. Olha o homem do planejamento aí. O cara falou comigo, Flávio, você vai acabar tomando o lugar de Ronaldo aqui na prefeitura. aquele do planejamento. Mas aí é que o planejamento já é outro. Aí o planejamento de Ronaldo já é outro. Exatamente. Já é outro. As pessoas fazem uma confusão. Quem dera que se fosse Ronaldo que planejasse isso, rapaz, a gente ia perturbar muito ele. Quem dera, quem nos dera. Agora, você pega, por exemplo, você tem uma única prestadora de serviços de transporte coletivo e você deixa ela fazer o que ela quer dentro do município, porque daqui a pouco vai tirar o ônibus lá da Cerro Sambê, daqui a pouco vai tirar o ônibus lá do Conjunto Habitacional Monteiro Lobato e por aí vai. E eles não estão nem aí. Daqui a pouco vai tirar o ônibus lá no Basílio e ele não tira porque dá dinheiro para ele, né? Que se não der, você já tinha tirado. Então, você tem que botar uma porteira nisso aí. pra cá não, meu amigo. Se você vier pra cá, então eu vou botar vou botar aqui outro tipo de transporte. A galera está dizendo aqui que a passagem é R$4,00. Ah, eu não sei não, não pego onde? É, eu também não sei. A informação que eu tinha é R$4,00 que eu acho. A informação que eu tinha é que ela tinha aumentado para R$4,20, depois foi reduzida, né, janeiro, ela tinha, a prefeita quando saiu deixou o aumento decretado para R$4,20. Aí o prefeito revogou. De tanto, ele pediu no Facebook, ele revogou. Houve uma campanha, uma campanha, aí o prefeito ficar bem na fita revogou, voltou a ser R$3,80, R$3,00, um negócio desse, né? Eu não ando, João. E a informação que eu tive é que agora em maio quando aumentou, tinha aumentado para R$4,25, né? Não, acho que era R$4,00. Mas a galera está dizendo aqui que é R$4,00. Bom, melhor, melhor, ótimo, muito bom. E outra coisa, quer ver, Flávio? Quer dizer, está caro, mas melhor que R$4,25. Quer ver uma situação? Talvez você até concorde, não sei. Para mim, proibiria todo o ônibus passar, sabe onde? Descer ali no buquerão. Tinha que descer, sabe onde? Lá perto daquela madeireira lá. Não tem a madeireira lá do próximo zero? Ah, sim. Sabe por quê? Entrando lá pela mangueirinha, não peço. Sabe por quê? O Loyola, o UPA, todo mundo pagaria uma passagem só. Acabou? Boa parte das pessoas. É só proibir a descida do ônibus. E o cara que vem para o centro espera mais um minutinho, né? E salta, salta no centro do ônibus. E aquela, a descida ali do buquerão mesmo já fica aliviada. É. Não é, é só pensar, cara. Até porque de vez em quando tem ali uns, já não paga a passagem, cara. Uns engarrafamento brabo ali, naquela descida ali, porque o ônibus quer descer, e tem carro estacionado, e vem o Rio Ita subindo, e tal, aquela coisa toda. Ô, Flávio, não quer, eu não entendo. É só pensar, né, Flávio? Eu levei isso para o secretário, para a Ronde, levei isso para a Soares, levei isso para todos eles, mas é só proibir, rapaz. Aqui, a Autopista já não quer proibir isso ali, aquela descida. entendeu? Você imagina aquela, então já diminui, pelo menos de ônibus. O ônibus já não desce ali, e vai melhorar a população, Flávio. Como que vai melhorar a população? É simples. Nós só vamos pagar uma passagem para ir à UPA. Nós só vamos pagar uma passagem para ir até o Loyola. É, o projeto inicial, Alex, quando, quando, ainda no outro governo do prefeito Mandiocão, 2011, quando estava o viaduto sendo, o viaduto aqui do Green Valley sendo planejado, você vai lembrar disso, você participou de algumas dessas reuniões, a ideia era que a, o ônibus fizesse a circular aqui embaixo, no viaduto, exatamente por conta da UPA. Então, todos os ônibus que viessem no segundo distrito, eles viriam até aqui embaixo, via Green Valley, inclusive para poder, quem viesse para o fórum, para a delegacia, parar ali, pegaria o viaduto, deixaria as pessoas na UPA e seguiria para o centro de Rio Bonito. Esse era um projeto que foi cantado em prosas e versos na época do, 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 do prefeito Mandiocão, isso aí, 2011, 2012, tal, era esse o projeto. Inclusive, Matheus Neto era candidato a prefeito na época, tinha aquele projeto de fazer a rodoviária ali, naquela baixada que tem ali no Guler Municipal, ali, o ônibus, inclusive, passaria ali por uma alça também, quem quisesse ir para a rodoviária para pegar um ônibus intermunicipal, também já ficaria ali. A ideia é excelente, né? A ideia, a ideia é muito boa, né? A ideia é muito boa. Então, assim, é melhor estar começando a investir nisso aí, do que botar um milhão lá, para fazer calçada lá, mas um milhão para fazer, como é que é? Modernização tributária. O Flávio, eu acho que não é planejamento, não falta vergonha na cara. Pois é. Eu acho que falta vergonha na cara. É muito cara de pau esse povo. O meu amigo Marcos Fausto, que chega aqui agora, e um abraço também para o Nilson Ricardo, que passa por aqui, o Marcos Fausto, lembra aqui que cabe aos vereadores fiscalizar, pois não temos Secretaria de Transportes, aliás, isso é um problema, eu costumo sempre dizer que a Solange inventou um monte de secretaria aí, e talvez a mais fundamental e importante de todas ela não fez, que era o transporte. Bom, Flávio, toda a prefeitura que se preza tem uma Secretaria de Transporte. Tem ordem pública e Secretaria de Transporte, que nós não tínhamos até então. E a Secretaria de Transporte. Transporte continuamos não tendo, primeiro porque não quer fiscalizar, e segundo porque o secretário faz questão de gerenciar os veículos que são lotados na sua pasta, porque... Agora há pouco eu estou vendo o segundo instante, eu vi lá um carro, olha lá, não vou falar de qual secretaria, né? Mas o camarada com uma picapezinha lá, com aquela escada grande, amarrada ali, e sem a devida sinalização que ultrapassou da carroceria, você tem que botar um tecido vermelho, ou amarelo, o que for. Fora isso, você vê um monte de trabalhador em cima de caçamba. Isso tudo é Secretaria de Transporte. Ah, essa história do trabalhador em caçamba, Ah, isso aí... Isso aí é... Então, por isso que eu falo de sinalização acabar de cara de pau. Flávio, é erro em cima de erro, não resolve nada. E já há mais de 20 anos isso. Então, o cara teve a boa ideia, pô, teve a boa ideia, foi uma ótima ideia que Zé Luiz fez, trazer o centro administrativo ali, equipamentos urbanos aqui pra lá. Só que o maior, o Zé Luiz, que sabe qual foi? A Via Verde, ela não tem acostamento, ela não tem lugar pra, amanhã depois, que aquilo ali vai lotar, não tem local pra estacionamento. A calha da estrada é pequena, pra uma área industrial, onde você pode ter máquinas, caminhões de grande porte circulando por ali, você vê que quando passa um ônibus pelo outro, um ônibus por um caminhão, já não passa mais ninguém. Não. Se tiver alguém estacionado, ou seja, a estrada ali que deve ter seis metros de... Aquilo é uma estrada? De leito. Aquilo era pra ser nove. devia ter doze. Nove, doze. Então, é aquele negócio... É uma área industrial. Se vai fazer, você tem que pensar, se eu vou fazer... Já basta nossos, antigos que não pensavam. no futuro, nós temos que pensar no futuro. Que aquela via ali, ela tem tudo pra ser a principal do município. Mas já que tá querendo levar tudo pra lá, e já tá dando movimento. Já é a principal do município. Entendeu? Já é a principal, porque muita gente passa por ali pra não pisar e pegar as faltas e tal. Eu não gosto de pegar pista. Quem gosta? Entendeu? Porque na pista, morreu, já era. Exato. Já começou por aí. Entendeu? Agora, o pessoal também foge ali também pra não ter um problema aí. Não é com a patrulha da Bé. Tem uma patrulha também ali que o cara não quer passar e tal. Tanto é que nós já tivemos mortes ali. Atropelamentos ali. Ou seja, fatos que acontecem em estradas movimentadas. E tudo por erros também, Flávio. Você sabe o que é erros também? Sim. Atropelamento que eu fui erro. Erro administrativo. Agora, quem é que é responsável por essa morte ou o ferimento? Entendeu? E não penso. Não penso. Ó, para ser sincero, teve uma ótima ideia. Meus parabéns ao prefeito por levar o centro administrativo pra ali. Fazer tudo ali. É uma ideia. Porque lá em Brasília eles fizeram isso. Queriam levar pra Taguatinga. Taguatinga é norte ou sul, não lembro. O centro administrativo que é o GDF. Queriam levar pra lá realmente pra liberar o plano piloto. pra você ter ideia. Eu morava pertinho do plano piloto. Morava ali em Rastro Fundo 1. Poxa, eu levava uma hora a mais pra chegar até o local que eu ia. Que eu trabalhava na na Vivo. No setor de TV. E eu levava uma hora a mais. Isso quando saia cedo, né? Quando saia mesmo. Era três horas. Eu ficava mais na pista. E ele foi Arruda, o ladrão lá. Arruda ladrão. É. Foi ele que teve essa ideia. E foi excelente. Mas começou a roubar lá e se acabou. Então eu acredito que ele tem uma ótima ideia. Porque amanhã depois as agências de de banco daqui a pouco estão indo pra ali também. a ideia é excelente. Agora tem que pensar. Não adianta ele ter uma ideia boa foi lá e fez a capista dois pão. Teve a ideia boa mas fez sem planejamento, né? Isso. Sem um cronograma pra ser seguido. Bom, deixa eu ir mais um intervalinho comercial aqui. Hoje estamos recebendo aqui no nosso programa, né? Você que tá ligado aí na Rádio Jornal 1340M Leste Fluminense. Pode ir lá fazer a sua fumaça. Só não demora pra voltar. Hoje estamos recebendo aqui do nosso programa meu amigo Alex Hudson, né? Presidente da Associação de Moradores de Boa Esperança, né? Já já no próximo bloco vamos falar com o Alex sobre a questão da água, né? A água lá no segundo distrito que é uma dificuldade grande, né? E a gente vai pedir pra ele trazer aqui alguns relatórios de lá sobre essa questão do fornecimento de água, né? Meu amigo Marcos Fausto passando por aqui Alex Hudson está relatando tudo que a população de Boa Esperança e Redondeza precisa será que nenhum vereador puxa saco que está ouvindo tudo isso, né? O vereador no caso tem que indicar fazer a indicação, né Marcos? Só o que pode ser feito o vereador fazer a indicação que ele não tem o poder de executar e ele também não pode criar projetos que gere despesas pro poder executivo então ele faz a indicação agora os puxa sacos esses sim podem ficar no ouvido do prefeito lá assim como o cara leva a fofoca daquilo que a gente fala aqui no nosso programa o cara pode levar essas sugestões também que nós apresentamos aqui eu costumo sempre dizer que a realização ali da centro administrativo aqui na Praça Cruzeiro é ótimo a ideia é excelente a questão da ciclovia da calçada na Bela Vista é ótima a ideia muito bom cada uma custando cerca de quase um milhão de reais mas penso que a prioridade é terminar os postos de saúde as creches que prestariam melhores serviços à população bom mas vamos lá vamos em frente vamos aqui no intervalinho comercial e já volto para seguirmos aqui nossa conversa com Alex Hudson sobre o segundo distrito de Rio Bonito ele que é presidente da associação de moradores líder comunitário lá daquela localidade tão simpática Conect Internet sua melhor conexão Conect planos ilimitados estrutura em fibra ótica velocidade total chega de caicai venha pra Conect você vai gostar ligue 21 274 721 16 21 274 721 16 Conect Internet sua melhor conexão programa Flávio Azevedo a sua sintonia no West Fluminense é 1340 AM Rádio Jornal cada vez mais perto de você programa Flávio Azevedo muito bem gente vamos aqui rapidamente mandar o nosso abraço para os aniversariantes do dia nesse dia 13 de julho completando mais um ano de vida aqui meu amigo Vinícius Martins grande jornalista abraço meu amigo Vinícius grande botafoguense aliás ó sorriso de orelha a orelha com o Botafogo na Libertadores e ontem mais uma vitória do Clube da Estrela Solitária que venceu o Fluminense ontem por 1 a 0 clássico carioca ontem o clássico vovô Fluminense e Botafogo ontem 1 a 0 gol do Roger e quem também está com sorriso de orelha a orelha é meu amigo Alex Hudson porque o Vasco da Gama time do coração do Alex Hudson ontem chapulhetou 4 a 1 no Vitória rapaz agora a torcida arco-íris inclusive a torcida do Fluminense que foi derrotada ontem está torcendo hoje pelo Grêmio na partida Flamengo e Grêmio com certeza então o Botafoguense Vinícius Martins abraço feliz aniversário tudo de bom Vinícius é filho de uma figura que transitou aqui na rádio 1340 nos antigos nos auros tempos de nosso amigo Maríssimo Martins nesse tempo também tínhamos o meu amigo Osmar Soares que é pai do Alex Hudson que tinha que sua programação também aqui lá nos ídolos de 1970 né Alex Hudson acho que era difusor 60 e 70 ainda era difusor a rádio pertencia ao nosso glorioso Evaldo Ramos Vieira Rodrigo Carvalhal grande abraço Rodrigo sucesso pra você meu amigo Vinícius Suliano abraço pro Vinícius Suliano Leopoldo Siqueira de Souza grande abraço meu amigo Leopoldo Rogério Siri grande músico meu amigo Rogério Siri Joel de Andrade Santana completando hoje mais um ano de vida Tarciso Souza grande figura o meu amigo Fernandinho Viana grande jogador de futebol do futebol de Rio Bonito aqui Fernandinho Viana é filho pra mim de um dos caras que mais jogaram futebol em Rio Bonito filho de Paquinha Paquinha jogou muita bola filho do falecido saudoso Leandro lá da Serra do Saber Paquinha jogava muita bola a gente fazia questão de ficar sentadinho no campo assistindo Paquinha jogar jogava muita bola nosso amigo Paquinha pra mim Paquinha Adilho e mais alguns outros esses são os grandes jogadores de futebol da história do futebol Rio Bonitense então Fernandinho fazendo aniversário hoje filho do Paquinha abraço aí pra família Viana meu amigo Daniel Viana que já é de outra família Viana filho do Carlos e da Sheila abraço aí pro Daniel sucesso pra ele meu parceiro de faculdade o Alas Machado mora em Itaboraí completando hoje mais um ano de vida meu amigo Fabiano Marins filho do Galileu um abraço pro Fabiano Marins completando mais um ano de vida e a ex-secretária de saúde de Rio Bonito Maria Juracy Dutra o pessoal reclamava dela pra caramba mas tecnicamente a mulher sabia tudo de SUS inclusive o pouco que o nosso amigo Matheus Neto sabe hoje que tá credenciando ele inclusive pra ser acobiçado por outras outras prefeituras é apreendido lá com a nossa amiga Juracy compraram ou não compraram o passe dele eu acho que tá em negociação tá igual tá igual o lateral Glauco já foi Glauco já foi o Matheus Neto com o Nova Iguaçu tá igual a negociação do Fluminense com o lateral esquerdo Léo que tá indo pro Atalanta mas tá indo tá indo mas a gente não sabe quando vai realmente então são esses nossos amigos aniversário antes hoje abraços aí pra eles e recebendo aqui no nosso programa hoje meu amigo Alex Zutz só lembrar aqui dos nossos colaboradores do programa Flávio Azevedo essa galera é importante tutores educação multidisciplinar e a minha amiga Daniela falou que os dois primeiros que ligarem para 3634-0809 tem 50% de desconto lá no curso de redação então olha só em 3634-0809 beijo pra minha amiga Daniela pra toda a equipe lá tutores educação multidisciplinar ali no início da Avenida Epifânio no número 310 da rua doutor Francisco de Souza tem gente que acha que a rua doutor Francisco de Souza vai até o final do multimix ali não é não gente a Francisco de Souza ela vai até lá no início da no início da do Bosque Clube no subidão ali a rua vai até lá então ali é Francisco de Souza Baeta Gás meu amigo Henrique abraço irmão 3634-1048 ligou pediu entregou é assim que funciona lá na na Baeta Gás escola criar na mangueirinha comando da minha amiga Cristina do meu amigo Humberto né sucesso pra eles Ible Curso de Idiomas lá na Avenida Sede Mais 640 em frente à Igreja Batista Betânia Instituto Flor do Amanhecer liderado lá pelo meu amigo doutor Nogueira 3634-7766 pra você conversar com o doutor Nogueira se consultar com ele o cara que tem uma cabeça muito boa tá sempre participando aqui conosco do programa Gen Imóveis um abraço pro meu amigo Gibran lá na rua da Conceição número 93 Boteco do Miranda aqui no próximo sábado 15 recebe lá a galera do Grupo Qual Vai Ser Pagodeiros de Rio Bonito que estão mandando muito bem já estiveram aqui no nosso programa algumas vezes manda muito bem a rapaziada um abraço aí pra essa galera toda Padaria Guimesh Avenida Manuel Duarte Centro de Rio Bonito meu amigo Marcelo ali próximo ao Rio Bonito Atlético Clube Fabinho Lava Jato meu amigo Fabinho de novo sucesso meu irmão abraço pra você nosso parceiro aqui também Grande Medicina Laboratorial e Farmácia dois irmãos em frente à Secretaria de Saúde ali agora tá tudo verdinho porque agora a Farmácia Dois Irmãos é Viva Mais né é mudança lá pra melhor atender você Farmácia Dois Irmãos né e aí o meu amigo o meu amigo Roosevelt faria né abraço aqui pro meu amigo Roosevelt dizendo aqui o seguinte aproveitando aqui a carona e fazendo a reclamação dele falando na rua Francisco de Souza está uma buraqueira só tá registrado aqui Roosevelt hoje eu encontrei uma moradora de Rio Vermelho antes de eu passar aqui pro Alex encontrei uma moradora de Rio Vermelho reclamando da iluminação pública ali na na estrada de Rio Vermelho Porfírio Ernesto Mendonça né se não me engano é o nome daquela rua ali que leva até Rio Vermelho ela reclamando da iluminação reclamando ali do estado de conservação da estrada e tal reclamando de várias questões ali e aí o seguinte ela me falou ela me disse o seguinte né é é olha o meu namorado está com medo de ir lá em casa por conta da 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 escuridão da fica com medo de ser assaltado e tal não está nem indo lá em casa me namorar mais então alô prefeitura vocês estão empatando a empatando o amor vamos usar um outro termo aqui mais suave Alex alô pessoal da prefeitura vocês estão empatando o amor né a minha amiga lá não falou Flávio que tempo que eu não estou beijando na boca porque meu namorado não vai lá em casa porque ele trabalha de dia e tem medo de chegar lá no inverno anoitece mais rápido e tal não pode ir embora no outro dia que não sei o que e tal parará então eu falei e aí meu irmão que problema e aí a minha amiga não está beijando na boca porque o negócio lá está feio então vamos acender as luzes lá pessoal né é usar aquela lembra daquela não sei se é Fagner ou Fábio Júnior né as luzes da cidade acesa né então vamos acender as luzes da cidade aí porque pessoal alô prefeitura está empatando o amor né então está registrado aqui para ninguém achar que é mentira minha que estava pertinho de mim escutando essa conversa o meu amigo Lelé do táxi grande botafoguense né abraço aqui o meu amigo Lelé do táxi devidamente trajado com sua vistosa camisa do Botafogo hoje foi só tricolor só fluminense mas foi lá cumprimentar dar um abraço do meu amigo Lelé e aí essa minha amiga estava lá fazendo essa reclamação então lô prefeitura vamos dar um alô aí na situação porque a galera está precisando beijar na boca e não está conseguindo é mole isso rapaz ah meu Deus do céu Alex está recebendo aqui no programa hoje meu amigo Alex Hudson né é presidente da associação de moradores de Boa Esperança e uma questão é muito comentada lá é muito reclamada de longa data é a questão da água né o abastecimento de água potável e aí antes de você falar eu quero aqui fazer rapidamente uma historinha para clarear a cabeça dos nossos amigos em 2011 nós tivemos uma queda de braço entre o governo do estado e prefeitura de Rio Bonito a época tinha frente o prefeito Mandiocão e a CEDAI queria renovar o contrato de concessão de permissão aliás para explorar a água de Rio Bonito o governador Sérgio Cabral ele estava querendo vender privatizar a CEDAI naquela época agora nós estamos vendo aí uma série de questões de porque ele queria privatizar era uma engenharia aí da Delta com a Cavendish com a empresa do Cavendish da engenharia da Carioca Engenharia era um pool de empresas que iam comprar a CEDAI e aí para entregar a CEDAI toda prontinha para a iniciativa privada que tinha o Sérgio Cabral por trás dela resolveu-se renovar todas as concessões aqui em Rio Bonito descobriu-se que não existia concessão coisa nenhuma não existia concessão a CEDAI estava aqui clandestina há anos ninguém sabia disso então na verdade ele ia fazer um novo contrato e aí o prefeito Mandiocão ficou muito reticente não queria, não concordava até hoje ele não concorda com a questão com o funcionamento da CEDAI essa coisa toda e eu nessa estou de braço dado com o prefeito que eu acho também que a CEDAI é uma porcaria eu defendo a ideia da água ser municipalizada e gerenciada por nós mesmos tenho certeza que não faríamos pior do que a CEDAI então lá em 2011 ficou essa queda de braço toda o prefeito reticente, não querendo aprovar eu concordava com ele até que entrou em cena a pré-candidata prefeita naquele ano a dona Solange se dizendo deputada federal dizendo que era amiga de Michel Temer dizendo que era parceira de Cunha que era cunhada de Pesão que era tia de Cabral que era avó do raio que o parta isso tudo aconteceu e passou passou de porta em porta aí nas casas contando essa história que o prefeito não faz parceria com ninguém quem é o deputado federal do prefeito o dela está preso lá no complexo de Pinhais é melhor você não ter parceiro do que ter parceiro que está preso e que ainda pode levar de embrulho ela também bom, mas vamos em frente isso aí já é uma outra uma outra supração aí o que que acontece a época a dona Solange saiu de porta em porta falando sobre isso e tal e o governo do estado fez a seguinte proposta ao prefeito Mandiocão se você assinar a concessão aqui da água com o governo do estado esse negócio todo nós vamos levar água para o Sambê Sambê, doutora Vera e para o segundo distrito pois bem Mandiocão continuou como sempre Mandiocão é bem temoso continuou resistente à situação aí a prefeita como diz a música lá do funkeiro malandramente malandramente ela saiu de porta em porta no segundo distrito foi mesmo foi, foi mesmo malandramente saiu de porta em porta no segundo distrito com a sua tropa de choque dizendo olha, mas o prefeito é filho do segundo distrito mora aqui no segundo distrito mora aqui no segundo distrito e está tendo desplante de não assinar o contrato vai trazer água para o segundo distrito o segundo distrito sofre com o abastecimento de água eu recebi ela no meu programa e ela falou essa bobagem essa coisa toda essa bobageada toda e aí por fim o então secretário estadual de obras o vice-governador Piazão na época encostou a faca no pescoço do Mandiocão e falou meu irmão se você não fizer a concessão não der autorização da concessão da água de Rio Bonito para Sedai vamos paralisar todas as obras estaduais iniciadas aqui e não eram poucas era o centro administrativo ali da prefeitura a Via Verde uma série de obras importantes estavam sendo empurradas com a barriga pelo estado e aí o prefeito numa reunião lá no sabor na Delícia do Rancho lá na Delícia do Rancho olha como é que eu sei pode puxar lá as imagens do sistema de câmera que está lá numa reunião lá na Delícia do Rancho que por acaso é de propriedade lá do irmão do prefeito foi selado esse acordo e aí o governo do estado ia levar água no prazo de um ano um ano a Sedai tinha que levar água potável para o segundo distrito e ainda ia terminar todas as obras resultado não terminou a obra coisa nenhuma porque a dona Solange continuou de porta em porta dizendo que o prefeito não tinha parceria com ninguém não era amigo de ninguém ela que era amiga de todo mundo inclusive do cara que está preso lá em Pinhais essa coisa toda e tal o detalhe é o seguinte ficou 4 anos sentada na cadeira também e aí eu faço a pergunta para quem mora lá Alex tem água lá no Parque André da Sedai água potável Flávio tem a água que o papai do céu manda a água que o papai do céu manda a água da Sedai tem? eu conheço bem essa história toda da Sedai se por acaso eu errei alguma informação que você me corrija errou só em data que essa novela já começa bem lá atrás pior não é isso pior é dizer quem foi que pediu a água para a boa esperança só um minuto doutora Vera diz aqui que está esperando deitada porque se ficar em pé vai dar varize com certeza mas Flávio isso é uma novela eu contei no meu segundo número do meu jornal eu contei a história sobre a água de boa esperança eu lembro disso e detalhe ela vem sendo usada a várias eleições sim a várias eleições sendo usada agora a Solange realmente ela tinha a condição sim de conseguir se ela quisesse se ela tivesse vontade de política mas ela estava amarrada na mão do PMDB estava lá e cá eu costumo dizer sentada no colo do Napoleão e hoje também agora como é que vai cobrar sentado não vai eliminar como é que vai cobrar vai ter peito para cobrar porque o dinheiro está na conta 14 milhões segundo o que aconteceu com a empreiteira que estava fazendo eu conversei porque eu era eu fazia vistoria todo mês o pessoal da CEDAI lá do Rio vinha aqui entendeu vinha aqui o pessoal da parte social da CEDAI que até a Érica vinha conversar com a gente a gente ia para poder fazer a vistoria sabe o que o dono da empreiteira nos falou eu estou há um ano trabalhando aqui sem ganhar um centavo sem ganhar um centavo um ano botando material porque era o PAC 2 dinheiro do PAC 2 já foi autorizado só que a Caixa Econômica não botava o dinheiro na conta dos caras e eles tiveram que parar faltando 3 quilômetros para terminar Flávio efeito Gedel Vieira Lima certamente Flávio você sabe de onde vem essa água olha só o que a CEDAI fez essa água vem nem vem vai vir no Rio Bacaxá segundo eu soube lá na doutora do Rio Bacaxá lá não tem condições de vir água para cá ia ter que fazer outra obra tubulação dupla vindo lá do Rio São João para cá cara isso nunca ia dar um ano ainda bem com o Humberto Belgris nós estamos vendo aí por diante das denúncias e tanto a gente está vendo porque queriam fazer uma obra tão grande né ó você acho que o Humberto Belgris e aliás Mendonça e aliás Mendonça foram essenciais para esse caso da CEDAI tanto que hoje o atual prefeito está querendo municipalizar a água graças a esses dois porque eles botaram dois gatilhos um CEDAI foi vendida acho que o Humberto foi vendida aliás aliás então se a CEDAI fosse vendida privatizada aliás um colocou a questão de se a CEDAI fosse privatizada voltava a água para a mão do município e o outro colocou foi o Humberto que botou no segundo distrito deixou no prazo na questão do prazo também diminuindo a concessão para 20 anos apenas não, não, não foi do segundo distrito que existe a cláusula em um ano não existia essa cláusula ah sim, sim, sim não existe quem botou foi o Humberto Humberto foi o Humberto que botou foi a melhor coisa que aconteceu para nós agora se é melhor se é pior não sei o que agora o nosso prefeito não está querendo mais municipalizar eu acho Alex não tem ninguém que dizendo que esses vereadores o Humberto Belgas são santos não, não estamos dizendo que nesse momento aqui os caras funcionaram é isso que a gente está dizendo pronto é aquele negócio chegou na aí veio fizeram lá você sabe que a água a água do Tonaíba é desse desse como é que eu vou dizer a água do Brasil que é um conglomerado dessas empresas todas envolvidas na Lava Jato só existe duas o tal do consórcio é tinha um nome tinha completo o nome dessa dessa gangue entendeu e o que aconteceu eles queriam pegar água aqui nossa mas não queriam pegar o esgoto que ninguém quer a água todo mundo quer de graça entendeu aí vem a verdade é para ser dita quem fez o pedido dessa água se chama Marcos Abrão ponto mas também só fez o pedido ué porque eu fui atrás dele para poder você acha que eu não fui aí você lembra fez vídeo caramba mas só fez o pedido teve aquela célebre reunião com Wagner Victor isso que cortaram ele da foto isso isso que também foi uma palhaçada que fizeram eu acho que o camarada que fizeram um negócio daqui não presta nem para escrever num papel de pão eu acho que você vai tirar foto tem que tirar foto em geral é lógico é mesmo que você chegar lá você não gosta de mim você vai me cortar da foto e eu sou presidente lá da associação mas uma vez só para ilustrar o que você está dizendo uma vez eu fui secretário de comunicação de uma prefeitura bem longe daqui entendeu e ia ver uma inauguração lá e a a prefeita dessa cidade bem longe daqui que era minha patroa na época ela disse que eu tinha que arrumar um jeito de o deputado Marcos Abrão não aparecer eu falei mas como é que você vai fazer isso cara espaçoso como é que você vai fazer isso mas não tem como ela me lançou esse desafio eu falei não não vou nem esquentar a cabeça com isso se fecha eu acho que foi por isso que eu nunca mais deixei de ser secretário daquela prefeitura tão longe daqui tão longe tão longe mas Flávio mas aí o que acontece foram lá destruíram todas as ruas do Parque André Boa Esperança e o asfalto tinha negócio de meses né tinha dois meses que tinha sido colocado rapaz aquilo foi uma guerra foi uma guerra da associação o pessoal lá nós corremos atrás aí eu falei eu tive que chegar pra cidade e falou não tá próxima vez que vocês botaram alguma carro de vocês é que ia botar fogo é só pra lembrar pros amigos que o esquema da obra vinha uma frente de obra de Parque André pra cá e uma outra ia daqui pra lá destruir o buqueiro todo se encontrariam em Prainha se não me engano numa elevatória que ia ver ali ali na Parque Exposição então ali é Prainha ali é Prainha na hora tem outro nome é Prainha mesmo mas é Prainha ali no Parque Exposição é Prainha mesmo as frentes de obra se encontrariam ali até que de repente surge a Via Lágua dizendo que tinha que botar cano em camisado não tava errada não e que tal não tava errada não porque aquilo é um perigo Via Lágua tava errada não você vai passar na costa mesmo mas eu tenho desconfiança que essa essa argumentação era um tremendo dar desculpa porque era só botar o cano em camisado e resolver o problema não mas é mais caro né é mais caro sim mas vambora não mas só que se existe vontade política é isso que eu tô dizendo por que que liberou por que que a Via Lágua me liberou por que porque a gente falou que ia invadir a pista por que que eles foram lá arrumaram rapidinho arrumaram rapidinho as ruas lá que nós falamos que ia botar fogo na máquina dele tudo bem tia invadir a pista a gente ia agora que botar fogo na máquina a gente não ia fazer isso não isso aí também já é pra já era uma coisinha lá não adianta eu aprendi uma coisa com a Via Lágua mas a água não chegou solta o céu vai chegar da onde? e a resposta hoje é qual Alex? mas não tem o cara não recebeu não falei pra você um ano trabalhando sem receber um centavo pagando funcionários pagando material ué é a entidade de fio lucrativo? a grana tá toda com o Sérgio Cabral não pior tá toda com a caixa que eu não amo ah tá depositado na caixa é o PAC 2 é o PAC 2 foi autorizado agora se esse dinheiro foi pra CEDAI eu não sei dizendo eles que não era pra CEDAI é da caixa econômica eu não acredito é da caixa econômica para CEDAI e CEDAI para empreender esqueceram de telefonar pro Gedel Vieira Lima ah tá lá com que a época era um descomandante da caixa econômica com certeza Sérgio Cabral esqueceu de ligar pra ele com certeza o que aconteceu Flávio? o dinheiro tá lá na CEDAI e não vai sair né agora nem tão cedo se já não gastaram então o que que vai acontecer? nada se Zé Luiz não fizer o que ele tá pretendendo municipalizar ele só tem um problema eu acho que vai ter que colocar imprevível no caso ou seja ele tá falando que X vai ser destinado imprevível e já e pro outro lado ele tá querendo acabar com o imprevível pronto então você sabe que é é é é um jogo já começa na tarde que você dá e daqui a pouco ah quer municipalizar água aí já tá querendo dedicar um dinheiro pro imprevível só pra poder conseguir legalmente isso mas mas eu só tem que mandar o dinheiro pro imprevível mas eu só mando o dinheiro se o cara que estiver sentado lá for meu amigo né é ou se não acabar com o prefeito porque tem um fundo aí maravilhoso que todo prefeito tá querendo agora Flávio é eu acho o seguinte pra que essa gana em dinheiro se não tem uma gana no trabalho ó nós vivemos aí um reinado onde tem um rei e a rainha que de tempo em tempo um comanda e tá nem aí pra nós cara os vassalos mas nem aí e eles não pensam na na população não pensam no ser humano como é que vai Flávio você vai chegar eu tava conversando com o Ronaldo hoje sobre isso fazer lá uma a quadra lá descoberta sem a cobertura sem perguntar a população local o que que você prefere a quadra ou o posto de saúde não pergunta eles não tão nem aí Flávio isso não pode ser mais assim cara e vale lembrar que a escola daquela localidade só uma coisa que ninguém falou ainda a escola daquela localidade é extremamente acanhada precisa e só tá crescendo precisa de um belo banho de loja a Viçosa está crescendo bastante uma das localidades que mais cresce na nossa região né que Jacuba ficou caro Green Valley ficou caro Cajueiro ficou caro e a galera tá indo pra Viçosa então famílias estão chegando lá e tal então talvez Alex a principal obra a ser feita na Viçosa fosse a escola da localidade porque o posto de saúde já funcionava ao mal ou bem lá naquele buraquinho que ele funciona lá né então assim a título de prestação de serviço público à população a escola da Viçosa talvez fosse essa é a questão a primeira obra a mais urgente de todas e aí depois você ia fazendo aí demais então Flávio eu acho o seguinte hoje o Brasil não tem mas o dinheiro que tinha antes o Estado com os municípios estão tudo falidos isso é verdade então Flávio antes de você querer gastar querer dar contrapartidas tem que planejar você tem que planejar você tem que conversar com o povo não tem como mais nenhum prefeito governar de orelhada não governar sozinho eu estava conversando ontem com o Dede secretário de educação cara eu estou aqui pra isso pode contar comigo a gente tem que fazer isso unido pra funcionar porque senão não funciona Flávio não vai funcionar não tem dinheiro mas você vai caindo né Alex graças a Deus o prefeito é flamenguista então já não serve aí ele tem time o prefeito é flamenguista então já não serve mais você está entendendo a coisa começa a partir daí se não combinar com ele com aquilo que ele gosta e que ele quer você já se tornou uma figura uma persona não grata ah mas isso também com a rainha também assim né também é assim também e vai ser a mesma coisa comigo e com você porque você é vascaína ela é botafogo é botafoguinha eu sou fluminense ela é botafogo então a gente continua também personas não grata mas Flávio é que é negócio é eu como eu eu falei ontem você deve ter prestado muita atenção nisso quando eu entro desse portão pra dentro eu deixo de ser quem eu sou lá fora aqui eu estou presidente da associação aqui não entra política aqui dentro e quando eu falo do segundo estrito eu falo com muito amor não sei se você percebe se isso que eu tenho muito amor ao segundo estrito que é muito maltratado e a a gente tem o feijão com arroz e olha lá a gente vê esse foco então não é sonho nós não o Flávio eu não quero sonhar eu quero que ele realize seja realizado seja tratado com mais respeito você pode ver eu não sei se você sabe o nome da da minha da da chapa nossa e essa era a intenção da nossa chapa quando a gente quando a gente veio candidato lá pela associação por amor boa esperança aquilo ali tem que ser amado aquilo tem que ser respeitado porque nós estamos crescendo e desordenadamente você imagina cara eu fico pensando pegar uma área verde e mandar construir casas isso é separado de todo loteamento uma área verde área de equipamento público e só para ganhar voto trocar por voto vai lá começa a doar isso é correto Flávio? isso é Rio Bonito sempre foi assim e isso tem que ser mudado tem que se usar mais não só a prefeitura a câmara também tem que começar a usar mais as associações começar a ouvir mais o interesse do povo o que o povo realmente quer não é o que os cabos eleitorais querem não porque esses não estão nem aí esses não estão nem aí para a comunidade não sabem que lá em Boa Esperança às vezes falta até de ir para a condução e a pessoa pegar uma uma insulina ele não está nem aí ele não sabe nada disso os políticos a não ser um vereador por exemplo Tilon Tilon mora lá dentro do bairro ele sabe que é dessa necessidade tanto que de vez em quando dá carona para um para o outro mas também não pode trazer de volta e aí então eu não entendo o porquê ah você tem ideia não tem essa nova renovação da concessão da 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 São Geraldo sim não passou pela câmara e é errada é nula toda e qualquer concessão está lá na toda e qualquer concessão ou renovação da concessão está escrito isso na lei orgânica tem que passar pela câmara e não passou dona Solange deu na na orelhada não passou então é nula então ele não tem concessão e por aí vai você vai montuando amontoando um monte de coisa tudo errado que é feito dentro do município em nome administrativo que de administrativo não tem nada entendeu é tudo orelhado como você disse lá e por isso virou um laboratório nós acho que o Obaia verdade mas hoje mande o que mesmo falou pra mim antes de sair candidato eu não sei se eu venho caboclo conversando comigo estava conversando comigo lá em baixo Marquinhos ah não sei que eu já estou meio arcaico a forma de administrar não é mais essa e ele tem consciência disso e ele tem consciência e o jeito dele de administrar é arcaico ele falou isso pra mim mas as carpideiras não pensam assim né então é eu tenho pessoas lá que hoje muito ligado a ele não preciso nem falar nome parar de falar comigo pra eu pensar diferente eu não entendo por que agora nunca vou falar nada contra a pessoa José Luiz Alves Antônio nunca politicamente eu posso falar e eu tenho amizade com ele agora Alex 3 horas e 17 minutinhos aqui na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense já caminhando pro final do nosso programa eu quero que você me esclareça é o seguinte nós nós vimos uma postagem sua essa semana onde você fala vou até soltar aqui uma vinheta soltar aqui uma música que tem a ver com o que você postou a música é essa aqui só pra você explicar gente o que você encontrou a música é essa eu vou até soltar aqui Eu lembro que essa música é trilha sonora do filme Caça a Fantasmas, né? E essa semana você escreveu que encontrou uns fantasmas aí. Como é que foi isso, Alex? Ah, mas isso não é novidade, né, Flávio? No desgoverno anterior, no desgoverno atual... Era uma casa mal-assombrada, né? Era uma casa mal-assombrada. Ô, Flávio, eu ia encontrar o camarada que tem que trabalhar todos os dias e ganha quase dois mil reais por mês. Eu ia encontrar o camarada catando quiabo. Não está no horário de serviço. Uma roça de quiabo da prefeitura? Não é, não. É dele? É. Ih, rapaz. Catando quiabo. E aí eu ia para estar trabalhando aqui no centro da cidade. Que beleza, hein? Eu me encontrei ali dando voltinha no bairro. Ele tem que trabalhar aqui no centro. E tem outros. Agora, engraçado, Flávio, é que essas pessoas... Elas sempre estão em qualquer governo. Esse mesmo... Sempre está na boca, né? Esse mesmo trabalhou tanto num governo como trabalhou no outro. São figuras camaleônicas, né, digamos assim? É. O cara muda a coloração de acordo com... Contratado ou comissionado, sempre assim. E eu fico de bobeira, Flávio. É o seguinte, enquanto isso, está lá pessoas, trabalhadores braçais, que ganham até menos que o salário mínimo. Que ganham o salário mínimo, tem uns descontos menos que o salário mínimo. Poxa, é uma falta de respeito para com o trabalhador, para com o funcionário público, para com os inativos. Isso é falta de respeito, isso é falta de coração, de humanidade. Você vê aí, ó. Está aí os inativos aí. Estão devendo lá três meses. Ah, não é meu, não é meu, não é meu. O que é isso? Aquele dinheiro lá é dele, caramba? Ou aquilo lá é nosso? A prefeitura não é mais uma fazenda dele. Ele tem que pagar é tudo, meu, meu. Está devendo. Agora, é uma covardia. Aí pega essas pessoas, são figurinhas carimbadas. Você sabe quem são, você sabe. Colocam lá, para receber sem trabalhar. Até de brincadeira, né? E o que eu acho mais... No governo do Solange, contei, só deu no segundo distrito, um 11. E o que eu acho mais grave, Alex, não é só isso. É que posa de que eu não faço isso, né? É. Quando a outra faz, não, comigo isso não acontece, né? Aí que vem aquela expressão. E a gente sabe o que acontece com todo mundo. Menos um pouco, mais um pouco, mas acontece. O que acontece? Tem muita gente que trabalha na suplementação. As pessoas contratadas, comissionadas, a maioria trabalha, graças a Deus. Entendeu? Tanto que até trabalham mais por causa desses vagabundos que ficam de bobeira dentro de casa. Sobretudo se o salário for pequeno. É. Trabalham mais ainda, em dobro, para esses vagabundos ficarem em casa. Entendeu? Aí o que acontece? É, nunca isso tem um retorno positivo para o município. Pelo contrário, é sempre negativo. É. Está na folha de pagamento. Uma figura dessa aí é um chupão, é um sanguessuga, não é um... Ué? E aí você, aí que vem aquela expressão. Funcionário público, quando você diz que estou trabalhando na prefeitura, você pode estar trabalhando para... Está comendo, hein? Agora eu entendo por que está comendo. É por causa desse cara. É a minoria que estraga a maioria. Por isso que as pessoas falam, está comendo, está comendo, está comendo, sim. Está mamando. Entendeu? Eu não teria vergonha na cara. Se você estiver devolvendo em mão de obra o que você está recebendo... Tudo bem, cara. Tem que botar os amigos do cara, tem que botar os... Não existe mal algum nisso. Não, não, não. Você está indo lá prestar seu serviço, você chega lá, pega às 7 horas da manhã, larga às 5, larga às 4 e tal, e no final do dia você prestou... Eu não vejo nenhum problema. E ele vai colocar quem? Vai colocar quem ele confia. Você tem que contratar alguém para trabalhar. Tem que contratar, você vai contratar quem? Ué, quem você confia, não é? Lógico, pessoas que sejam da confiança, próximas, que mais ou menos pensem... Dentro da legislação, né? Lógico, claro. Não vai botar... Você não vai colocar sobrinhos, não vai colocar filhos, não é? Ou seja, não vai botar irmãos... Pelo menos é o que não poderia, né? Não. Pelo menos não poderia ser feito, né? Já sei que tem dois secretários aí, parentes do autor prefeito, que vão receber uma cartinha aí do Supremo aí. É, a cartinha está para chegar a qualquer maneira. Está para chegar. Isso vai dar problema. Que eu acho... Deve ser a mesma que recebeu lá em Cabo Frio. Casimiro de Abreu. É, Casimiro. Ele não obriga. Eles informam. O filho do Marcelo Crivella... É. Foi o primeiro fato. Também foi informado, também. Foi pedido para... E a galera continua vigiando ele, viu? Essa semana... Aí nessa semana eu vi no G1 dizendo assim... Filho de Marcelo Crivella não está mais lotado na Casa Civil, mas segue fazendo inaugurações. Porque não pode. Porque o garoto deve ser candidato a alguma coisa aí na eleição de 2018. Olha, ele está acompanhando o pai. Ele está acompanhando o pai. Ele é um bom filho. Olha, está acompanhando o pai. O pai não quer botar ele na política. Só que quer que ele seja senador, senão deputado. Alex... Eu falo de fazer uma pergunta. Qual o louco que vai pegar esse governo do Estado? Só tem um, né? É, rapaz. Eu, sinceramente... É só o outro. É só o único que quer. É. Vai acabar com tudo logo. É uma incógnita muito grande, né? E tal. Claro. Acabou o nosso Estado. Verdade. Alex, eu quero agradecer você, meu irmão. Sua visita aqui. Sua presença aqui. Seu testemunho sobre o segundo distrito. Papo aqui com a gente aqui. Muito obrigado. E abrir... A gente já caminhando aí para o final do nosso programa. Abrir o espaço aqui para você. Se despedir dos amigos aí que estão ligados, antenados, acompanhando o nosso programa. Um abraço a toda a moçada aí. E seja bem-vindo sempre. E sucesso lá no comando da Associação de Moradores de Boa Esperança. Obrigado. Obrigado, Flávio. Obrigado a todos. Obrigado ao pessoal aí do segundo distrito que está acompanhando essa transmissão. E, Flávio, uma coisa que eu discordo de todo mundo quando eu falo, eu não sou um líder comunitário. Não sou. A associação caiu no meu colo porque ninguém queria. Entendeu? Tanto é que foi uma chapa única. Entendeu? E eu não sou um líder comunitário. Eu estou presidente daquela associação. Talvez hoje tenha outras pessoas interessadas que acham. Que não entendem muito o que é uma associação. Acham que aquilo lá tem algum dinheiro. Tem sim. Dos moradores. Porque do município não tem, do estado não tem, federal não tem. Tem indicações para você ter alguma condição, para você ter verbas. Tem aos montes. Pode ter. Mas não quer dizer que o dinheiro chega. Que não chega. Quem dera se eu tivesse 100 associados. Quem dera. A gente não ia passar por falta de iluminação pública. Porque a associação, quando o poder publicou, falha, a associação tem que entrar. Hoje, o Parque Andréia, pelo menos, até aquela pré-conferência. Você lembra que o Matheus Neto falou que nós não tínhamos um pediatra. A associação já está entrando. Graças à boa vontade da doutora Vera, eu agradeço a ela aqui. Que está nos ouvindo aqui. Que está nos ouvindo. Eu agradeço a ela, o bom coração dela. Entendeu? Vamos ter. É aonde que a associação entra. É na falha do poder público. E sempre falha. Então, se a gente tivesse os 100 associados, você pode ter certeza que teria muito mais coisa lá dentro. A gente estaria preparando aquela associação para realmente as pessoas se orgulharem daquilo ali. Vocês já sabem que eu sou um meio emotivo. E toda vez que as pessoas chegam, tem pessoas que eu nem conheço. Chega lá, aperta a minha mão. Vem me dar os parabéns. Os parabéns a cada associação. Que lindo que ficou. Eu quero muito mais do que aquilo, gente. Aquilo lá é de vocês. É isso que tem que entender. Associação não é de prefeitura. Não tem convênio com prefeitura. Não tem nada com prefeitura. O contrário do que acabar qualquer associação. E o povo que tem um bairro, vocês que moram em qualquer bairro, vocês que tem uma associação, vai, procure o seu presidente. Dê valor ao que vocês têm. Porque a gente não recebe um centavo para fazer isso. Se o cara está lá, porque o cara é louco. Não recebe um centavo. Só recebe crítica. Quando vai para uma coisa para defender o bairro, ninguém vai junto. O cara vai sozinho. Tem um monte de bairro hoje aqui, no nosso município, que não tem uma associação. Você sabia que uma associação pode ser feita do número tal até o número tal de uma rua? Do outro lado da porta. Então tem que lotar esse município de associações. Só assim que juntos os presidentes vão cobrar por vocês. Não adianta vocês brigarem sozinhos. Vocês têm que estar junto com o terceiro setor. E vão para dentro. E acabou. Agora, vocês não querem resolver? Diga, eu estou na justiça e acabou pela associação. Eu fiz. Não conseguimos. Ficou o segundo instinto todo iluminado antes do centro da cidade. E aí? Como que a gente conseguiu isso? Ou fazia, ou ia cair a taxa. Você acha que o prefeito ia querer? Qual prefeito que quer? Pézinho de chusco da nada, a taxa de iluminação pública. 11 e pouco lá. 11 e pouco, né? Foi assim, 12 anos. Por cada casa, por cada residência. Então, é através da associação dos vereadores que vocês chegam a alguma coisa. Dos conselhos. Dos conselhos. Entendeu? Não adianta ser diferente. Ah, aqui o vereador. Não, deixa a associação cobrar dele para ver. Rapaz, eu deixo de nome maluquinho. Pergunta aí, você não deixa ele maluquinho. Você viu ontem, a gente tem uma aproximação. Nós temos uma amizade. Mas pergunta aí, você não vai apurrinho ele. Pergunta Humberto, como é que eu apurrinho, Humberto? Pergunta, Claudinho. Como é que eu apurrinho ele por telefone? São pessoas que eu apurrinho. Pessoas que eu tenho contato. A rede eu não tenho muito contato com a rede não. Mas qualquer coisa eu mando um recado. Para quê? Eu penso primeiramente. Aonde que eu moro? Eu vou pensar aonde? Você vai pensar aonde? Você não vai pensar na Céu do Sambê? Vai pensar, você só fala do segundo distrito. Eu moro aqui. Tem minha casa aqui. Eu vou falar de onde? Eu vou falar de onde? Eu vou ter que pedir para onde? Tem que pedir para o segundo distrito. Eu já briguei com a... Estou de mal com a... Esqueci o nome dela. A menina que comanda lá, a Via Lago, lá. Luciana Sampaio. Luciana Sampaio. Porque ele fala, Ah, senhor Alex, nós já levamos o Cine, ano passado, para Boa Esperança. Agora é o centro da cidade. Mas eu quero aqui também. Mas, senhor Alex, uma vez que moramos na casa da cidade? Mas eu sou assim. Eu sou assim. Eu vou continuar sendo assim. Porque eu vejo os meninos lá querendo vir nas festas aqui. Mas, pô, vai vir. Vou voltar que hora? Cadê o ônibus? Não tem. Então, tem que ser brigado, sim. E nós brigamos muito, né? A galera de Boa Esperança briga boa. Tem Raimundo, tem... Até parou agora que é menino. Júlio. Vaguinho também está parado. É governo. Vaguinho é o governo. Pelo volume de pessoas que tem na localidade, eu acho até que briga um pouco, né? Mas os poucos que brigam... Briga muito. Fala muito alto. E fala com consistência, né? Não. Fala do Raimundo antes lá no conselho. Foi muito bom. E aí, Alex, você me permite... Eu estou falando assim. Raimundo, você mordeu. Agora deixa eu assoprar. Você me permite fazer uma colocação aqui, mas... É exatamente esse discurso que você utiliza que me torna e me deixa muito à vontade para dizer que você é um líder comunitário, né? Você não é um líder político lá da localidade. Mas você é um líder comunitário, né? Exatamente toda essa preocupação, toda essa luta e tal, que a gente vai discordar em algum momento, vai discordar em outras e tal. Mas esse empenho, né? Que a gente não vê em nenhum outro momento e por outras pessoas que deveriam ter esse mesmo empenho, que permite que você tenha o título de líder comunitário. Exatamente porque você defende a comunidade. Exatamente porque você defende ali os interesses daquele ambiente que você mora, né? E eu vou dizer, a galera da localidade lá pode reclamar, pode não gostar, pode discordar de algumas questões. Pode entender que o Alex tem prioridades outras que não é talvez a deles e tal. Mas é um cara brigador, né? E isso me permite, Alex, seguir dizendo e rotulando você como uma das lideranças comunitárias. Como o Ronaldo está se revelando uma liderança agora lá na Viçosa, né? Como o nosso amigo Balbino, é um líder comunitário na Praça Cruzeiro, na cidade como um todo, que afinal de contas ele comanda as federações e tal. E outras pessoas, outros profissionais. É o nosso amigo Mauro, né? Virginia Borde. São lideranças ali. Virginia Borde é da Agenda 21. Então, assim, são nomes que nós encontramos. Minha amiga e professora Sueli de Paula, a minha amiga Mirinha, que você falou agora há pouco, mas que são elementos que estão sempre... Dona Ruth, que está bem sumida, Dona Ruth, está bem sumida. Dona Ruth é a idade, né? Está bem... Está cansadinha, né? Cansadinha. E fez uma faculdade agora, está fazendo faculdade agora. É, Dona Ruth, é figura muito bacana, Dona Ruth. Então, assim, Alex, você e algumas outras figuras, né? Vocês aprendem com quem? Conhecem as pessoas. Pois é, são lideranças comunitárias. Um abraço aqui para o meu amigo Luiz Eduardo Cordeiro, nosso comandante lá da Agenda 21, né? Sucesso para ele. Então, Alex, assim, foi um prazer te receber aqui, cara. E tenha sempre nas nossas mídias aqui, no programa Flávio Azevedo, nas minhas mídias do Jornal Tempo e tal, um parceiro para você poder divulgar as ações, as realizações e cobrar a solução das necessidades lá do segundo distrito. O Flávio, eu agradeço, entendeu? E acho que o segundo distrito virou agora moda, né? E justamente porque a gente tem tantos problemas que antes não apareciam. E hoje nós estamos mostrando esses problemas. Porque realmente está cada dia pior. A falta de dinheiro na cidade, a falta de emprego. E só vai piorando. E eu agradeço você a nos permitir falar do segundo distrito. E deixa eu só salientar mais um ponto aqui que eu havia esquecido. O mais importante que eu vejo nessa liderança comunitária que você exerce, que eu vejo também no Raimundo, que vejam outras pessoas ali no segundo distrito, no Molica e tal, na fala de vocês, é que vocês não estão querendo cesta básica. Não. Vocês estão identificando os problemas conjunturais, estruturais, da localidade, entendeu? E vocês querem solução para esses problemas conjunturais da localidade. Quando alguém aparece lá precisando de cesta básica, a associação arruma. Isso é extremamente importante. Não arruma, te perturba, né? Não arruma, te perturba todo mundo. Te perturba todo mundo. Acho que isso é o mais importante, Alex, entendeu? Não colocar na conta de necessidades apenas uma cesta básica. Deu a cesta básica com o colchonete e está tudo certo. Não. Vocês querem muito mais do que isso que a gente recebe. Querem muito mais. Parabéns, cara. Obrigado, meu amigo. Fico com Deus. Um abraço para todo mundo. Muito bem, gente. Hoje recebemos aqui no nosso programa meu amigo Alex Hudson, né, cara? Participando aqui com a gente. Um abraço aí para o Alex. Aos amigos que estão sempre nos acompanhando aí. É sucesso grande. Obrigado pelo carinho sempre, né? E a gente vai encerrando por aqui. O programa Flávio Azevedo, né? Amanhã, dia 14 de julho, nós iremos receber aqui o vereador Edilon de Souza Ferreira. Meu amigo Dilon, né? Eu queria vir com você, né, rapaz? Eu ia perder duas entrevistas, né? Amanhã a gente recebe aqui o vereador Edilon de Souza Ferreira, né? Vai estar conversando conosco aqui também sobre o segundo distrito, sobre a condução do seu mandato, questões relacionadas aí. Aí já é o olhar do vereador, né? A gente está conversando aqui com o líder comunitário. E aí sim, amanhã a gente conversa com uma liderança política da localidade de Parque André, de Boa Esperança, lá do segundo distrito. Você faz uma pergunta para ele, pergunta se o presidente da Associação Amos se puxa. É uma porrinha. Aliás, ele até colocou aqui um comentário, Alex, no Facebook, cumprimentando vocês da Associação de Moradores, você e a sua diretoria, pelo trabalho que tem desenvolvido lá. Lá na foto que eu postei no meu Facebook, pessoal, ele fez esse comentário lá. Então amanhã a gente recebe aqui o vereador Edilon de Souza Ferreira. A partir de uma hora da tarde a gente vai estar por aqui. Transmissão também aqui pela nossa página, né? E lembrar para os amigos que eu aboli o tal do telefone aqui no nosso programa, né? Aqui é a transmissão pela página e a galera vai lá e faz o comentário. A gente lê aqui os comentários das pessoas, faz as perguntas, porque esse telefone, a Oi não consegue ajudar a gente. Um dia tem telefone, outro dia não tem telefone e tal. E aí eu como já tenho que operar um monte de coisa, um monte de botão que eu tenho que apertar, é mais um, né? Quando você tem que atender telefone. E aí a galera entra na minha página no Facebook, faz os seus comentários, façam suas perguntas, é sempre um prazer. Quero fechar aqui mandando um beijo grande no coração da minha amiga Cirlei Siqueira, lá em Buqueirão, né? Aproveito e mandar um abraço lá para toda a família dela, para a Cirlei, um abraço para o meu amigo Marcão, meu amigo Leandor, lá os netos da dona Cirlei que estão sempre me acompanhando, a Nora, né? A galera toda lá, amigos que eu tenho lá, pessoas que eu estimo muito e sempre sou muito bem recebido, com muito carinho quando por lá apareço. Dona Cirlei que também é botafoguense, né? Os botafoguenses estão todos me mandando alô, mandando abraço. Um beijo grande, dona Cirlei, fica com Deus, abraço, obrigado pelo carinho sempre à audiência, né? E Alex, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão, por você ter estado aqui conosco e que você siga nessa batalha tão árdua, mas certamente gratificante, daqui a alguns anos você vai olhar para trás e vai perceber que esses primeiros passos aí certamente terão surtido efeito e sempre surtem efeito, né? Sucesso para você, obrigado pela sua presença aqui. E obrigado também a você que esteve nos acompanhando aqui, ligado na Rádio Jornal 1340 em Leste Fluminense, prestigiando o programa Flávio Azevedo, a gente vai ficando por aqui agradecendo os amigos que estão aí sempre ligados e antenados na nossa programação. Beijo no coração de todos, obrigado pelo carinho, papai do céu siga abençoando cada um, e amanhã uma da tarde, volto novamente amanhã com o vereador Dilon, o vereador de Rio Bonito, Edilon de Souza Ferreira. Valeu gente, abraço, beijo no coração e até amanhã. Azevedo!